Cheguei galera, sejam bem-vindos, vai vir um galera, recebemos uma denúncia de tráfico de entorpecente aqui, vamos lá, o Baep vai averiguar essa denúncia de tráfico, tá pedindo droga, olha o Paulista jogou em cima de mim, mano, vambora galera, vamos averiguar essa ocorrência aí de tráfico de drogas, salve Kiara, seja bem-vinda, primeiro hein, boa tarde Gregory, salve Luan, tamo ouvindo, salve Luiz, o divisa tá off Luiz, manutenção, salve Alain, salve Wellington, tinha pingado uma ocorrência aqui, salve Danilo, salve Kaique, salve Paulo, salve Elias, salve Alexandre, salve Washington, tudo bem? Obrigado pela, olha aí ó, confronto, confronto em andamento hein galera, sejam bem-vindos galera, todo mundo que tá chegando aí já deixa o seu like, compartilha a live, obrigado pelas estrelinhas aí mano, vamos embora então, ai capotou, bora, 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 tirotei hein galera, salve Rodrigues, salve Leandro, salve Ítalo, salve Andrei, salve Guilherme, salve Wellington, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Andriel, salve Junior, vamos lá que o Baep tá chegando hein galera, o Baep tá chegando hein, salve Bruna, salve Mandrake, galera, todo mundo que tá chegando aí já deixa o seu like, compartilha, clica no like várias vezes aí sem parar, clica no compartilhamento várias vezes também, ah, paulista safado mano, que mentira mano, nossa, que paulista filha da mãe mano, valeu Bruno, obrigado pelo like, o que é que eu tiro ó, porra, que paulista filha da mãe mano, deu disparo aí, meteu foi o pé, aí ó, assalto, assalto, aqui na frente ó, vambora galera, todo mundo deixando o like na live, compartilhando aí galera, é bem aqui ó, vai tá armado o cara hein, aqui ó, já deu, já deu tio, bora, tá armado, tá armado, tá armado lá ó, tá carma na mão, vai morrer, ele vai morrer ó, do paulista ó, pega ele que deu, tá carma na mão hein mano, vai embora, vamos lá, eu já tinha matado, vai tomar bacana, nossa que vontade de matar velho, vai tomar, porra, eu já tinha matado, bora bacana, já desce, José Gui é um top compartilhador. Valeu, José Gui. Obrigado pelo top compartilhador. O cara tá armado, mano. Por mim, eu tinha matado. Salve, Damasceno. É um top compartilhador. Vamos, tá ouvindo? Salve, Lúcio. Seira bem-vindo. O visual do filme aí do último Oscar 11, radiado em rede. O mesmo tapinha passando pela praça nesse momento. O Leitão da Praça vai pegar 23 de maio. Tá na garagem da praça, cupom. Maria Domingas deixou o like. Bora que bora, galera. Todo mundo deixando o likeão aí na live, compartilhando, beleza? E tem beijo do Delta Papa, cupom. Se não tiver viatura, é o apoio. Esse indivíduo aí tá armado, cupom. Rivaldo Pereira deixou o like. Nossa, véi. A tampa é a garagem de barco, cupom. Tá roletando, vai pegar novamente no sentido antigo Delta Papa. O prédio da Federal, cupom. Tá indo no sentido Barra Funda, cupom. Pinote, galera. Pinote, 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 Pinote. Todo mundo diz que tá no Pinote aí, galera. Pinote. Oi, é um... É um... GB 200 esse carro. Oliveira Ferreira é um top compartilhador. Valeu, Washington. Obrigado pelo like. Suzana, a gente tem beijo da Vila Suzana, uma GB 200 com o H2, roxa, cupom. Mesmo aí tá pela Avenida Vicanduva, cupom. Vai sair o hospital. Vai sair o hospital São Luís, cupom. Pelo bairro do Brunque. A gente tem beijo ainda, cupom. Valeu, Micael. Obrigado pelo like aí, galera. Todo mundo que tá chegando pela notificação da live aí, digita um, beleza? Valeu, da Vila Suzana. Todo mundo que chegou pela notificação da live... Digita um, digita um, galera. Tá ouvindo, senhor? Tá louco? Tô, tô ouvindo. Agora sim. Vai, bacana. Passa, porra. Cupom, tem que beijo da Vila Suzana, próximo ao quarto GB, cupom. Benardo Alves, deixou o like. Mesmo ainda continua roletando o Becos, cupom. Da Vila Suzana. Vai sair na Ingenópolis. Pegando Ingenópolis do lado do Mercadão, cupom. Eu acho que é um, vem a 70, deixou o like. Vai sair o quarto GB novamente. Mesmo aí continua roletando pela Vila Suzana, cupom. O Lado Alves, deixou o like. Tem que beijos e vielas da Vila Suzana. Vai pegar a Ingenópolis novamente, em frente à Barbearia. Vai tomar tiro nessa porra, hein? Vai tomar tiro, hein? Vai essa porra. Vambora, galera. Gato, vai tomar. Falta 50 likes e 40 pessoas compartilhar, beleza? Sim, deixou o like. Tem que ter viatura pra apoiar aí. Os mesmos devem estar armados, cupom. Falta 50 likes e 40 pessoas compartilhar. Salve, Alex. Minha, deixou o like. Faz essa porra. Faz essa porra. Boa, tá boa. Ah, merda, viu, mano? Bateu em cima ali, aquela merda, velho. Olha ele lá, ó. Tá aqui na esquerda, ó. Ele aqui, ó. Deixou o like. Nossa, a viatura ficou feia, hein? Ana Paula Ferreira é um top compartilhador. Tem que te reparar, alguém? Não. Nossa, a viatura ficou toda amassada, velho. Deixou o like. Deixa eu subir no... 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 O PD. Eu acho que é aqui que vem... Ah, eu pulei da viatura. Luan Vargas, deixou o like. Eu pulei da viatura, velho. Oliveira Maurício, deixou o like. Valeu, Oliveira. Ó, ali tem rádio. Mano, a viatura, o estado da viatura, galera. Pelo amor de Deus, mano. Olha o estado da viatura, mano. Valeu, Lucas. Obrigado pelo like aí. Caralho, mano. A viatura soou demais, mano. Pô, sem apoio, pegar um GBzinho 200 é treta, hein, mano. Mano, a cidade tá extremamente pesada pra mim. Eu não sei porquê, mano. Mas tá muito escateado. Nossa. Mano, a cidade tá extremamente pesada pra mim. Eu não sei porquê, mano. Mas tá... Muito pesada. Muito, mano. Muito pesada. Ah, caiu a minha porta, calma. Valeu, Gabriel. Obrigado pelo like aí. Tamo junto. Cadê o Ramos? Você precisa comer aqui? Comprar comida? É bom, é bom, é bom. Deixa o like aí, galera. Quem não deixou, beleza? Daphine Cardoso deixou o like. Deixa o likeão aí pra fortalecer a gente aí. Silvana Teodoro deixou o like. Valeu, Silvana. Obrigado pelo like. Carlos Carlinho deixou... Nossa, a cidade tá muito pesada, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tá muito pesada, mano. Muito pesada a cidade. Não sei porquê, mano. Tem a véia? Não sei, galera. Eu sei de mim. Só sei de mim, mano. Felipe Silva deixou o like. O bom é ter quatro cafés e seis energéticos. João Paulo Nascimento deixou o like. Olha o João Paulo. Obrigado pelo like. Salve, Glidson. Galera, todo mundo que tá na live aí já deixa aquele like aí na live. Compartilha a live também. Zero bala do ouvido. Tá zero, mano. Zero bala. Zero bala no meu ouvido, mano. Robson Pereira do Santos deixou o like. Olheu, Robson. Obrigado pelo like. Luiz Felipe Santos Souza deixou o like. É roxo, né? Aquela CB. É um GB200. Pega roxo, né? É roxo o GB. GB200 roxo? É. Com o botão em aberto, QCL. GB200 roxo com um elemento. Aparentemente armado. Rafael Souza deixou o like. Olheu, Rafael. Obrigado pelo like aí. Tamo junto. Salve, Ângelo. A minha cidade tá off. Tá em manutenção. Salve, Almir. Salve, Rodolfo. A cidade tá off, galera. O Angeiro deixou o like. A minha cidade, o Divisa SP, está off. Tá em manutenção. Sem previsão de volta, por enquanto. Junio 2 deixou o like. Estamos sem previsão de volta. Ó o sinto, hein? É o Ramos, ele é... Não, agora... Depois dessas... O Santos, eles são top cobaltos. Bom, a gente, né? Digativo, prossiga, QTC. Oi, assalto, Ramos. Deixa eu marcar aqui. Bom, o Ramos, três serviços. Comando o baileiro presumir no patrulhamento noturnal. Vai no comando. É, lá na barragem, viu? QCL, bom patrulhamento. Exponindo o baileiro de comando. Não, na... Ali, na... No Lago da Elipa, ali, né? Isso. Salve, Marcelo. O... O GB, o GB 200, só. Diego, Felipe, deixou o like. Bom, acompanhamento, QSL, Avenida Higienópolis, GB 200, coloração, rosto, visual. Sentido do estacionamento verde, QSL. Luan Costa, deixou o like. Valeu, Luan. Obrigado pelo like aí. Tamo junto, Luan. Vai tomar aí, porra. Vai tomar aí. Gustavo Alvarenga Gonçalves deixou o like. Oi. Oi, já? Peraí, velho. Peraí. O barco é muito grande, velho. Peraí, mãe. Copô, segue o sentido do antigo DP. Cara, tô confundindo com o cumbagulho aqui. Não tem DP, não. Copô, permanece aí, rua para a placa, SL. Puta, minha mãe tá batendo aqui. Vou ter que abrir. Tá roletando, roletando já com o pêssego. Nem tem beco. Tomar aí, mano. Caique Santos deixou o like. Copô, vai cair, está limpa, maluco. Está dentro do Brasil. Nossa, a viatura é muito grande, mano. Não dá, não, velho. É muito grande, velho. Já era? Peraí. Peraí, peraí. Tá, brigando. Márcio Rafael deixou o like. Pronto, agora eu voltei. Tive que abrir aqui, mano. Nossa, mano. A viatura é muito grande para eu passar nos B, que é foda, mano. Voltei, galera. Fui pegar minha janta. Gabriel Fernandes deixou o like. Vambora, rapaziada. Deixa o likezão aí, que não deixou. Deixou o like. Um like para 380, ó. Jonatas Carlos Maciel deixou o like. Lá na liberdade, lá. Um like para 380, beleza? A Luan Martins deixou o like. Opa, o GB ali, ó. Bom, como é que vamos usar aí, visual, busca, pinote, like. Ele está em mim. Ele está pronto para visualizar o like. Eu vou dar o pinote aí, copom. Vou deixar ele. Ah, põe ele? Ah, vamos lá. É porque as barcas sozinhas vai ser foda pegar pinote. Tem que ter duas barcas. Ah, por favor, Francisco Polito, copom. Francisco Polito. Cara daqui, no modulo. Ana Paula Certeira deixou o like. Francisco Polito, copom. Para lá, Jaco Pêssego. Onde que é? Aqui embaixo? Aqui embaixo, vai cair Jaco Pêssego. Está preso o gramado aí, quer sério? Qual gramado? Como é que... Põe ele, pegou Jaco Pêssego. Barragem, passando barragem. Barragem, barragem. É, onde eu estou marcando? Deixa o like. Vai me comandante aí. Vai me comandante, copom. Vida Jaco Pêssego. Vai passar lá no cassino. Passando no cassino neste momento, copom. Passando no cassino. Jailson Silva deixou o like. Passando na Avenida Paulista, copom. Passando pelo 32. Rua Consolação descendo. Laura Camille deixou o like. A Avenida Tietê retornando para a Avenida Paulista, copom. De frente aí. Entre becos aí da Consolação. Vai cair na Avenida Paulista, copom. Vai cair na Avenida Paulista, copom. A Avenida Paulista é um top compartilhador. A Avenida Pinoch aí, copom. Lojinha atrás do Banco Central. Vai cair na Avenida Santos. Passou direto, subindo o Moçóis. Denner Fernandes é um top compartilhador. Valeu, Denner. Obrigado pelo like. Vou pegar a rua Augusta. Descendo a rua Augusta. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Galera, todo mundo que está na live aí agora, linka no ícone da estrela amarela aí, que vocês vão doar 75. O Facebook está doando 75 estrelinhas de graça aí para vocês enviar, beleza? Quem quiser doar a estrela aí? É só clicar na estrelinha amarela aí, beleza, galera? Como andou, galera? A estrelinha amarela aí, beleza? Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Vai retornar a Avenida Paulista, copom. Luís, Tatia Oliveira, deixou o like. Ah, me pop, velho. Me pop, me pop. Eu não quero, hein? Me pop, não. Me pop. O voador, copom, descendo. O Augusta, descendo o Augusta. Vai cair na Pacaembu, sentido shopping. Bateu no quê? Pelo amor de Deus, mano. Neste momento, copom, descendo sentido Arcadius. Verdade. Permanece aí, copom. Tá descendo, quer ser? Estilo de estacionamento vermelho. Quebrou a direita, estilo de hospital. Etienne Vieira, deixou o like. Rio branco, copom. Passando hospital neste momento. Esquerda, Washington Luís. Descendo, estilo... TTA, quebrou a direita novamente, copom. Entre B, profundo, Washington Luís. Deixou o like. E a turma pra fechar Rio branco. Para essa porra, para! Para tudo! Deixou a direita na Rio branco, copom. Tá bem, Ed. Valeu, Victor. Obrigado pelas estrelas. ... na Avenida Washington Luís. Descendo Washington Luís aí, que é sério. Tira o estúdio. O Italo Oliveira, deixou o like. Permanece o PNorte aí, copom. Quebrou a esquerda 23 de mais, tiro praça. Passando estacionamento vermelho neste momento, copom. Souza, deixou o like. Construção, sentido praça. Olha isso, mano. Junho Vila, deixou o like. Desde a Praça da Té, copom. Passando a munição da praça. Tudo de P1. Cracolândia, copom. Cracolândia. Leandro Cândido Pili, deixou o like. Copom, aleitando o beco de Santa Mara. Beco de Santa Mara. Passou. Laba Jato, copom. Laba Jato, apressa. ... deixou o like. Remanece aí, copom. Vamos deixar o da praça. Avinha da Praça da Té, Brasil Tático, copom. Brasil Tático. Vai estar em construção da Francisco Matarazzo. Francisco Matarazzo, copom. Se tira o Cracolândia. Passando o Cracolândia neste momento, copom. Vai ganhar a Alicanduva. Chegou a direita na Alicanduva, copom. Se tira o Globo News. Que tem a quebrou a esquerda na Avenida do Estado. Alain Rocha deixou o like. Remanece aí, copom. Está pela pista de skate da Grota. Essa cidade é uma vida nova. Vai cair na vida de Santa Mara, copom. Rony Santos e Mãe deixou o like. Não tem coloração preta com nenhum roxo embaixo, copom. A vida de Santa Mara, no sentido central de lixeiros. Chegou a esquerda, copom. Está pelo barco da Santa Mara aí, Ketel. Ajuda toda a cautela com a moto que está fazendo o cerco aí. Rapaziada, falta sete pessoas deixar o like, beleza? Vai pegar a Alicanduva. O que tem a quebrou a esquerda, copom. A gente vê que está aí. Vai estar ainda mais na Alpinheiros, copom. Mais na Alpinheiros pelo gramado. Embaixo está a Rua Setzer. Ah, ele foi pra lá, ó. Bota sete likes aí, galera. O que tem a quebrou a esquerda, copom. Eduardo Prado. Miquel, Macoé, deixou o like. Eduardo Prado, copom. Quebrou a direita novamente na Avenida do Estado. Passando o verbo da Bênis aí, copom. Atrás do verbo da Bênis. André, André, deixou o like. A Alicanduva, copom. Avenida Alicanduva, estilo Loja 1. Yasser, sai de sede, deixou o like. Yasser, obrigado pelo like. Passou o Loja 1 nesse momento, copom. Casa da Prima. Aí, o Tom Francelino, deixou o like. Ele tornou, copom. Estava fazendo quadrado na Casa da Prima aí. Que é sério? Avenida Santa Amara. Vai cair Brooklyn, copom. Camel, Magoé, deixou o like. Quase que ele tomou um cerco, hein. Quase. Não pode atirar, não, Gabriel. É regra da cidade. É proibido atirar. Prédio da Federal, copom. Prédio da Federal. Até porque acompanhamento é... É... Pinote... Pinote não pode atirar, galera. Tá de barcos aí, copom. Já em Alson, se ele é um top compartilhador. Copom, sem visual aí. Último visual. Central de... Copom, 0,50. Lateral da linha ferro é 0,50. Que é CL, sentido e o Pinheiro. Tá na linha ferro. Que é CL. Isso é um top compartilhador. Segue descendo a 0,50. Tá caindo abaixo do Pinheiro, copom. Sentido e o lixeiro. Vai cair próximo ao lixeiro, copom. Elias Barbosa, dos centros é um top compartilhador. Se ele... Vai cair globo. Se ele quiser atirar, eu posso atirar. Construção do globo nível, sentido 23 de maio. Dobrou direita, copom. Permanece. Adentrou em estacionamento laranja. Vai cair no museu pelo nome de Júlio. Museu. Museu sentido vermelho por trás. Então, e Marcio, se eles atirarem, pode atirar, galera. Copom, sentido o estacionamento vermelho por trás. Passou, segue sentido para a massa. Passa aqui, quer. Copom, lateral da praça, que é CL. Sentido 23 de maio. Dobrou direita, copom. Sentido o estacionamento vermelho. QTA dobrou à esquerda, vem pro Damo Nature. Vai cair paralelo à construção baixa. Dobrou à esquerda, sentido o construtor. QTA entrou, é, construção. Vai cair por trás da construção, copom. Dobrou à esquerda, sentido a Ticabene. Não, 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 não. Segue o santo Amaro, copom. Cruzou a linha ferro. Segue por trás da Ticabene, esquecele, sentido o Lava Jato. Menor detalhe, deixou o like. Passou o Lava Jato, copom. Sentido a Nila. Permanece, repasou em frente ao Detran, sentido o Hospital São Luís. Permanece, São Luís, sentido o estacionamento ilegal. Dobrou à esquerda, copom. Consegue, sentido o Brooklyn. QTA até entre bem, com o próximo Hospital São Luís. Por trás do Hospital São Luís, copom. Vai cair no Brooklyn. Permanece na lateral da linha ferro novamente, que é sério, sentido o ilegal. O Lescando, por trás do São Luís, recebendo. Estacionamento verde, copom, por trás do Hospital São Luís. Passando pela lateral. Dobrou direita, sentido o Lava Jato. Muito obrigado, galera. Quem tá deixando o like, quem tá compartilhando aí, obrigado, viu, galera. Vou fazer o bequinho. Entre bem com o seu amonete, vai cair Cracolândia, copom. Vai cair Cracolândia. Passou, copom. Vai cair Antiga Benny. Bem com o seu da Cracolândia, atrás da Antiga Benny. Sebastião Aguinas deixou o like. Copom, quebrou a esquerda, quebrou o Santamaro novamente. Deve ser tido o lixeiro, copom. Vai cair no ferro velho. A turista aposa do Santos deixou o like. Adentrou o ferro velho, copom. Ferro velho. Rapaziada, já comenta na live aí de onde que vocês estão assistindo a live. Todo mundo que tá assistindo a live que é de São Paulo, de ITSP. Remanete, derro velho, copom. Todo mundo que tá assistindo a... Vai, vai, João. Vai tomar, vai. Todo mundo que tá assistindo a live do Rio de Janeiro, de ITJ. Solta o cinto aí, já, que ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr. Desembarquei. Avisei que ele tá cercado. Cercado, copom. Pelo velho, pelo velho. Descer. Quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Passou, 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 passou. Mike Santos deixou o like. Atrás, viatura, atrás, atrás. Ele saiu, ele saiu. Bora, bora, bora. Ele foi pra onde? É, então depois... Dobrou na esquerda, tem um bequinho ali. Ibrahim Munocavel deixou o like. Vamos lá daqui. Onde que ele sai ali, você sabe? Não tinha por mim, não tinha bem com ele não. É, também não, acho que ele... O Lucas Chavuzinho deixou o like. Ele passou? Lá dentro ainda, certo? Negativo, senhores. Achamos que o mesmo não tinha passagem, mas o mesmo passou, viu? Juliano Rodrigues Soares deixou o like. Possível, o mesmo, a gente deve ter decidido o sentido com a VPM. Ué? Caralho! Ah, velho. Tem uma madeira aí ainda. Como é que ele passou essa madeira? É. O Lucas Chavuzinho deixou o like. É o Ninja. Ah, porra. Março, o Janetti deixou o like. O que o desespero não faz, hein? Caralho, o cara subiu a linha do trem, passou por dentro do trem. Jadiel Souza deixou o like. Quando eu consigo mudar de arrastar a bunda aqui, não. Uxi, 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 é o garra de tapete, amigo. Davi, com andei, show o like. Valeu, Davi, obrigado pelo like. Tem alguma coisa ilegal, corre, já corre, que o exame tá, tá na arrasta. Salve, Junior, como é que você tá, mano? Caralho, mano. VCR deixou o like. Agora esses latinhos fora. O policial. Ué, eu sou o policial, é que eu me separei recentemente. O policial. Jô Santos deixou o like. Ah, dá nem tensão, mano. Tá maluco. Ô, seu policial. Dá uma moral aí, mano. Manda uma pizza aí pra mim, eu tô lisão. Salve, Rafael, seja bem-vindo. Gabriel Bianca, cadê o show do like? Pra ninguém falar nada dessa polícia aí, não, cara? Cadê o Paulo? Por isso que vai voltar tudo no Bolsonaro. Cleiton Soares deixou o like. Cadê ele? Não sei. Ele tava aqui agora, pô? Gessé Uri, te deixou o like. Pô, eu já volto, vou mudar alguma coisa de lugar, alguma coisa assim. Deixa eu comprar um chocolate aqui. É os cara não, é não, galera? É outro Fusca, é um Fusca com neon rosa embaixo. Quem falou que ia mudar era eu, né? É. Acho que ele foi tomar um chá, hein? Quando ele tá quieto é que ele tá arrumando alguma coisa. Danilo Cavalcanti é um top compartilhador. O meu Danilo? Paulo, tá no QAP? Prossiga. Gabriel Bianca é um top compartilhador. E aí, Antônio? Antônio, galera, clica na estrelinha aí, que o Facebook tá doando estrela de graça. Tá bom. Só clicar no ícone da estrelinha amarela aí. Não vai virar sócio do que tinha, tipo, a caderneta repara aqui. Ó, o Facebook tá doando estrela de graça. Quem quiser doar a estrelinha aí, é só clicar no ícone da estrela amarela, que vocês vão doar a estrelinha gratuitamente, beleza? Clicou, mandou, galera, na estrela aí. É só clicar na estrela amarela. Daqui a pouco a gente vai de bandido, beleza? Deixa eu deixar o like. Ele tomou o chá aqui, foi? Então, não sei, cara. Será que ele não morreu no meio do caminho aqui? Meluísa é um top compartilhador. Será que ele não morreu? Você está lamentando, não? Dá uma espiada lá, sabe? O Apo lá. Não tá aqui, não. Quem quiser doar a estrela, é só clicar no ícone. Tá aí, meu bravo, 0-4, que é, né? Desenvolgado, deixou o like. Tô no ferro velho. Ih, ele morreu. Ele morreu lá no ferro velho mesmo. Caralho, meu. Bom, ele está no acompanhamento, a um GP declaração. Aí como é que é o Rio, velho? Ele está dentro da viatura. Sei lá. Como é que você morreu, velho? Salve, Robson. Como que ele morreu, velho? O mês está roletando aqui a 23 de maio. A Avenida é pensada, a lota é... É melhor que eu entrei dentro da viatura. Ele entrou também, não entrou? É pior que eu não vi, mano. Ele entrou, pô. Eu falei, vai, vai. Eu sentei no lugar errado. Vai, vai. Você diz o China, quer dizer? Eu acho que eu dei um porradão aqui e bateu. Olha o Eric. Para mim, tu bateu, putz. Você viu o Fusca saindo ali? Mas é aquele lá que estava? É, aquele lá mesmo, né? Ele estava aí dentro, intocado, hein? QTA retornou, sentido construção baixa. Cancelia? Você tem o kit grande aí, ô, Paulo? Paulo? E aí, Daniel, tudo bem? Salve, Paulo. Seja bem-vindo. Estou bem, galera. Qual? Um like para 650 aí, galera? Um like. Retornando à construção baixa. Bora. Ô, você tem um kit grande aí, ô, Paulo? Daqueles kits médicos? Dois resolve. Caralho, mano, que loucura. O cara do Fusca acabou de passar aqui. Ele ficou aí dentro. Ele não saiu, não. Caralho, velho. Você está de cinto? Estou de cinto. Estou de cinto. Guilherme Luiz deixou o like. Passa aí em frente à Avenida Higienópolis novamente. Continua pelos becos. Castiel Novak deixou o like. Mano, não sei porquê, mas está muito pesado a cidade para mim, mano. Ele também está hoje, eu não estou entendendo. Nossa, está muito pesado, velho. Muito, muito, muito. Está quanto para tu ir? Cara, eu nem olho, mas quando eu estou assim, está uns 40, 50. O cara está roubando bem aqui, olha. Amos, Veras deixou o like. Perca de visual, por favor. André Sabiana Ferreira é um top compartilhador. Pode tomar, hein? Olha o Fosca Brásico, né? Aluizinho Norberto deixou o like. O Fosca Brásico deixou o like. O Fosca está seguindo. Não, ele só informou que o Fosca está seguindo nós. Copô, vai cair no Lava Jato, que é até lateral. O Fosca entrou, entrou atrás aí, olha. Ô, Fosca está aqui, vem aí. Dobrou a esquerda, vem aqui no ar, vou liberar a 4-3. Dobrou a direita, adentrou o becos aí, Copô, empeite o Lava Jato. Vai cair no Vanilla. Adentrou o becos, Copô, no Vanilla. Vai cair na Cracolândia. Caio Henrique deixou o like. Cracolândia voltou para o Vanilla, Copô. Vai cair em força da praça. Sentido o estacionamento verde. Permanece, pensado, o local do Luiz. Dobrou a direita, entre becos, Copô. Próximo o estacionamento ilegal por trás. Paralela, linha pé, sentido o estacionamento ilegal. Permanece, linha pé, filha contra a mão, quebrou a esquerda, entre becos da Vila Cigana, sentido o estacionamento puxete. Dobrou a esquerda, entre becos da Vila Cigana, Copô. Vai cair em sentido o estacionamento verde. Servi Geraldo, tudo bem? Galera, tá faltando... Tá faltando 10 pessoas deixar o like, beleza? Faltando aí. 10 pessoas deixar o like, tá faltando aí. Vai cair no Paraisópolis. Vai cair por trás da Grubi, Copô. Dobrou a linha ferra, permanece no Paraisópolis, troca o estacionamento de gato. Tá pela linha ferra, tá crescendo. Por baixo do viaduto, Copô. Tá roletando o Paraisópolis. Dobrou a esquerda, fica o Paraisópolis novamente. Esqueceu a cibra no direito, entre becos. Vai cair na Vila Suzana. Esqueceu a dobrou de direita, tá entre becos, Copô. Dobrou a esquerda, tá roletando novamente. Paraisópolis, né, seu amigo? Vai cair na Pedro Bueno novamente. Esqueceu a esquerda. Seque subindo, Copô. Seque subindo a Pedro Bueno. Roberto, se feira, deixou o... Bem, permanece, Copô. Cabe e Paula. Certo, sentiu já com o pêssego. Tá na jacupês, quebrou bom. Eu disse que pico o céu. Francisco Júnior, deixou o like. Dobrou a direita, Copô. Passando o Brasil, Brasil tático da indústria. Adentrou o becos da mesma, que permanece o Brasil tático da indústria. Quebrou a silva, deixou o like. Vai cair na Salim, Copô. Salim para o maluco. Salim para o maluco. O QTA dobrou a direita. O becos já com o pêssego novamente. Tá fazendo o mesmo prazer. O QTA dobrou a esquerda, Copô. Dobrou a esquerda. Seguiu o Parapuá. O QTA permanece, entre becos. Vai cair na rua para voar. Vai cair na Jacupês, seguiu novamente, Copô. Roletando. Jacupês, sentido salim. Conturou a direita pelo distrito industrial, QTL. Tidericanduco. QTL quebrou a esquerda, entre becos. Trilho do trem novamente. Tidericanduco. Tá roletando, Copô. Roletando. Vai cair na Jacupês, segundo novamente. Salve, André. Seja bem-vindo. Salve, Iágua. Dobrou a esquerda, Copô. Na Aricanduco. A Aricanduco, sentindo o estacionamento verde. Salve, Fagner. Não me ouvindo, né? Toma, toma. Permanece, Copô. Passou atrás do estacionamento ilegal. Antiga corredoria. Sentindo São Luís. O QTL quebrou a esquerda, Copô. Lateral do ilegal. O QTL quebrou a esquerda, Copô. Segue sentido mega mau. O QTL mega mau passando em frente nesse momento. Sentindo estádio. Segue sentido estádio, Copô. O QTL dobrou a direita, pista de skate. Quebrou a esquerda. Segue... Ferro velho, Ferro velho. Dobrou a direita, sentido de cheiro. Salve, Keller. Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô bem, Kaique. Você tá bom? Como é que tá? Salve, Itális. Dobrou a esquerda, Copô. Segue sentido KVPM. QTL. Segue descendo. KVPM. KVPM. Segue descendo, Copô. China, QTL. China, sentido Monumento Chinês. Vai cair na Rocha do Luís. Passou a Marina. Segue descendo, Rocha do Luís, sentido Praia. Flávio Benzerra deixou o arco. Salve, Matheus. Salve, Jonathan. Seja bem-vindo. Salve, Reginaldo. Salve, Fábio. Seja bem-vindo. Doberto. 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 Deixou o like. Quero ver só os brabo aí deixar o like e só os top compartilhar live, beleza? Doberto. 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 direita. Segue o sentido de ouvir, Kestel vai passar barbearia, Kestel aqui para a esquerda, entre becos, próxima barbearia da praia. Beco em frente barbearia, papão. Passou barbearia, papão, vai cair na Guarapiranga, Kestel, subindo Guarapiranga. Kestel, entre becos em frente, sentido Pinheiro. Pinheiro, papão, Pinheiro, entre becos. Vai cair na Osteu Luiz. O nome das ruas fica no mapa, do lado esquerdo, aí a gente consegue ler o mapa. O mapinha fica do lado esquerdo da tela. Segue subindo, Kestel, vai cair em liberdade. Passando o lateral do Globo News. Onde você achou, Kestel? Vai cair em liberdade. Passando o lateral do Globo News. Quebrou a direita, é posto só do Globo News. A desgrama. Vai tornar bacana. A Príola. Dobrou a direita novamente, como sentido da PM, Kestel, patológico do China. Quebrou a esquerda, sentido posto só o baixa. GS, GS, deixou o lado. Dobrou a direita, Ticabene. Adentrou o Ticabene, seu ponto. Vou fazer o beco. Vai passar no beco da Ticabene, vai cair em frente. Ah, lá, você deixou o lado. Dobrou a direita, sentido Lava Jato. Lateral do Lava Jato, como sentido Santamaro. Traço. Dobrou a direita, vai cair na linha CR, Kestel, Santamaro. Sentirado, Diego, deixou o like. Quebrou a esquerda, sentido Grota, Grota. Tá na Grota. Daniel Costa, deixou o like. Valeu, Daniel. Obrigado pelo like aí. Tamo junto, Daniel. Pô, pô, tá roletando aí, Kestel, sentido antigo, passe de a B. Tá entre amigos. Da Rai Nascimento, deixou o like. Quarto GB, pro traço. Sentindo o estacionamento ilegal, compô. Dobrou a direita, vai cair pro traço, quarto GB. Atrás do quarto GB, compô. Vai cair mega mal. Lateral do mega mal. Sentindo linha ferro novamente do ilegal. Quebrou a esquerda, pô, de gasolina, compô. Entre B, com a família, com a Ticabene. Vai cair paralelo à linha ferro novamente. Pegue descendo linha ferro, sentido Paraisópolis. Só de uma circunidade. Pegue descendo linha ferro, sentido Paraisópolis. Dobrou à esquerda, sentido com o Alfredo. Quebrou direito, Paraisópolis. Boletando, compô. Vira o piso. Vira o tizana. Vai tomar, bacana. Vai tomar. Lateral da linha ferro, compô. Sentindo mega mal. Quebrou direito. Tá boletando. Voltando mega mal. Pelo certo, qualidade. Segue sentido linha ferro novamente. Vai cair no estacionamento ilegal, compô. Paralelo pela lateral. Boa noite, Pabio. Tudo bem? Galera, quem tá gostando do pinote... Digita um aí. Quem tá gostando desse pinotezão brabo? Não, tá Luiz. Dobrou direita, compô. Brooklyn. Entre bem. Vai cair na linha ferro novamente atrás do ilegal. Sentindo ilegal. Isso. Dobrou à esquerda, compô. Sentindo e duro, esquecendo a mão direita. Beco também, Luiz. Paralelo ao ilegal novamente. Lacerada linha ferro, tá roletando. 360. 360 no mesmo local. Deixa eu roletar, deixou o like. Tem que descer negócio de Paraisópolis. Entre bem, compô. Entre bem. Cláudio Costa, deixou o like. Deve que se tive estado de QTA dobrou direito, vai cair na Grove, onde a viatura não passa. Grove, Grove. Essa é a Grove, tio. Passou, compô. Grove, sentindo o pôr de gasolina da Grove. Nossa, viatura, bilhão. Ele é o Santa Amaro, compô. Nossa, bilhão. Segura aí, não. Passa. Passa, bilhão. Nossa, bilhão. Um caiu. Vamos aqui, ó. Pega, pega, pega. Corrindo, corrindo, corrindo. Vamos pegar ele. Esse, esse. Caralho, bilhão. Os dias deixou o like. Viatura, pra pegar o que caiu aí. Eu tô no visual do veículo. Dentro do ferro velho, senhores. Tô dentro do ferro velho. Davi Monteiro deixou o like. Cadê o Davi? Obrigado pelo like. Ah, bilhão, me ajuda, eu topecei aqui. Tô sem visual do vídeo, dentro do ferro velho. Pô, o mesmo que tá pedindo QRR aqui. Vai formando que eu vou com a viatura, vai formando. Vai lá, ele, bilhão. Quer veículo que chega a próxima? Ah, meu amigo, eu topecei. Charles Pereira deixou o like. Ué, eu peguei. Pegou ele, peguei ele, bilhão. Rubens Nascimento deixou o like. Eu percofou um rede X? Ô, tio. É. Alguma unidade de baepe aí, pra colocar o batalhão? Dois mics aí, aguardando. Morreu. Se tacou e morreu. Tô sangrando, galera. Caralho, é difícil derrubar aqui, cara. Cê é doido. Recuperou que é TH aí, ó. O indivíduo foi ver a óbita aqui. Davi Marques deixou o like. O resgate dele tá aqui em cima, aqui, ó. Se for busca com neon roxo embaixo, vai dar a salida lá. Gilson Silva deixou o like. Vamos lá levar ele pra viatura lá. Salve, Robert. Salve, Luana. Tudo bem? A viatura tá aqui em cima já. Sejam bem-vindos aí, galera. Quem deixou agora... Quem chegou agora já deixa aquele like aí, beleza? Deixa o like aí e compartilha, galera. Nossa, vai ter que catar ele aqui, mano. Ih, tira o tiro aí em cima. Santiago Rafael deixou o like. Ele matou o Billy lá, ó. Ele tava lá sozinho. Ai, caralho. Por favor, velho. Leo Cross deixou o like. Mas que merda, velho. Eduardo Favarin deixou o like. Como é que cata esse cara, pelo amor de Deus? Fernando Marques deixou... Tá bem aí, Paulo? Esse disparo foi você, Paulo? Negativo. Tô na viatura aqui em cima. Senhores, já tiveram indivíduo aqui. O que caiu, velho. O que caiu tá na mão aqui. O que caiu tá na mão. Que sério? O outro... O outro... O outro perdeu o visual pelo ferro velho aí. Que sério? Robson Leandro deixou o like. O carro dele tá aqui. Porém, ele correu aí. Isso me giou no meio do ferro velho. Aqui, que eu tô fazendo 2.0. Beta Neves deixou o like. Verdade. Deixou o like. Falta 50 likes aí, galera. Beleza? Deixa eu chamar o médico aqui. Galera, falta 50 pessoas deixar o like aí, beleza? Gustavo Vicente deixou o like. Tá falando embaixo, Bilão? É. Tá falando baixinho. Tô te ouvindo? Só o seu rumo. Sal lugar 6 deixou o like. E agora? Tá de boa? Tá de boa agora, Bilão? Ó o Fuscau, 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 Bilão. Fita que matou o parceiro Maninho aí. Diego Gomes deixou o like. Abaixo o vídeo aí, Gil. Por que eu acho, Bilão? Por que sim, eu tô mandando. Mas por que? Como é que faz a chance? Se ele vai achar o like? Então só desce do carro, bacana. Desce do carro. Deixou o like. Então só se afasta do local aí, vai. E quando o seu co-companheiro aí conheço ele aí, bom, posso avisar. Felipe Saliz deixou o like. Só desce do carro, vamos trocar ideia. Trocar ideia? Vai ver o que é. Desce do carro. Vai ver o que é? Vai ver o que é na moral. Copa, o Fuscau preto tá na lateral do estádio. Falando lá de réu, deixou o like. Minha placa tá ok, tio. Ô, tem a delaninha aí não, Paulo? Não, cara, tem não. Menino tem ou não, mano? Minha placa tá ok, tio. Copom, nesse sentido do QRR, um rapaz correndo aqui, quer ser, né? Tá de roxo? Só se afasta do local, Camila. Positivo, tem um baré que correndo atrás dele. Qual que é, Th? Não, só se afasta aí. No cerro, zero, zero. Deixa o esgoto, quer ser? Matar com o parceiro aí, e aí? Comprei isso mesmo? Não, ninguém matou ele não. Tá na frente aí, Copom. Tá na frente, Copom. Caiu o que? Se machucou só, só se afastar ele. Carlos Eduardo é um top compartilhador. Apaga de louco. Vamos levar ele lá no hospital, lá é o jeito. É, vamos lá. Não tem adrenalina. O viator pra vocês tá boa agora, né? Tá o zero. Só o para-choque que caiu. Zero bala. Tava assim o teto, ela. Quero que pegaram e pegaram o veículo aí, pessoal. Ô, 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 major. Pegaram dois veículos aí, major. Pegaram o veículo? Quatro, senhor, aí. Carolina de Souza deixou o like. Marcos do bairro que tá acompanhando. Qual que é, Th? Bota 50 likes ainda, galera. Pra bater os mil, beleza? Eu vou comprar um adenalina lá. Cristiano Araújo deixou o like. Lucas, qual é o seu GTH, Lucas? Velho. Ô, a Shai mandou um salve, né? Salve, deixa eu ir lá pegar o remédio lá, peraí. Pode continuar, pelo visual. Edilson Silva deixou o like. Olhei, Edilson, obrigado pelo like. Esse cara é folgado, né, mano? Esse cara é muito forçador, credo, mano. Nossa. Gustavo Silva deixou o like. Tá não, William. Salve, Gladeson. Salve, Euler. Já. Clica na estrela aí também, que vocês vão doar a estrela. Clica na estrela aí, galera, pra vocês doarem a estrelinha, beleza? Ô, Nicolas, mandou e-mail e vai de ban, beleza? Se você estiver mandando e-mail aí, cara, infelizmente você vai ser banido da live, tá? Quando um cara mandar um vírus no seu e-mail lá, começar a mandar... ...deixou o like. Ficar mandando um cara fular no seu privado, mandar um vírus pra você, aí você vai chorar. Vou gemar ele aqui, ó. Ô, Paulo, qual que é o que é o H específico? Vai explicar o São Luís? Quem sou? Só olha ele aí, eu vou pegar um negócio ali, um remédio. Vamos deixando o like aí, vamos compartilhando, galera. Comando, vai f... Igor Oliveira deixou o like. Gustavo Alencar deixou o like. Larissa Santos deixou o like. O comando tá chamando o senhor no rádio, ó. O comando tá chamando o senhor no rádio, ó. O comando tá chamando o like. O comando tá chamando o senhor no rádio, ó. Anulou no quarto aí, anulou o quarto. Porra, a unidade de GPU não sabe que tem ido... Vitor Oliveira deixou um like. Eu dei meus tímpanos. Encontramos os indivíduos aí armados, mascarados, que é sério, próximas imediações do PSP. Será que os Charles lá arrumam o like? Eu tenho aqui. Nossa, moleque! Boa! Capotou. Nossa senhora. Juníssimo. Nossa senhora. Tá bem não, tá bem, hein? Também não. Leve ele aqui, Mike. Leve ele aí, a gente vai retornar aí daqui até aí. Caralho, velho. Elian Gonçalves deixou o like. Dá ele aí pro pessoal do BAEP levar aí, Mike. Já estão... Por gentileza, os dados aí de BAEP, 70 aí é o Papa Delta. Jonas Pessoa deixou o like. Dois likes pra 945 aí, galera. Faltam dois likesão, galera. Bruna Isaac deixou o like. Dois likesão aí, galera, pra 945. Lucas Mota deixou o like. Dois likesão aí, galera, pra 945. Não tô escutando não, hein? Acuriel deixou o like. Hum? Se você sabe fazer a prensão, leva ele lá. Isso aí, vamos lá, garoto. Chega aí, ó. Bora. Ah, de errado... Alisson Jambeiro deixou o like. Tá, né filho? Tá, Vinícius. Vamos bater mil aí, galera. Fazer um esforcinho. Deixou o like. Aham, tá. É verdade. Entra lá. Bateu mil? Bateu não, galera. Vamos bater mil likes aí pra mim de bandido, galera? Vamos bater mil likes aí pra mim de bandido? Rafael Torres deixou o like. Qual que é o seu RG aqui? Dez mil e quinhentos. Dois e quinhentos? Evandro Soares deixou... Como é que vê o RG aqui? Ah, beleza. Boca sete. Gleidson Dutra deixou o like. Você tem um negócio lá da... da camerazinha? Hum, negativo. Francisco Oliveira deixou o like. Cainan Almeida deixou o like. Hamilton Vulo deixou o like. Tá mandando você aí, beleza? É. Mas, mas, como é que é? Tem real primarismo? Alisson Vieira deixou o like. Hum, é pena menor. É. Você botou aí, né? 4,26. Passou o... Ah. João Santos deixou o like. Como você é real primário, você vai ficar só nove, beleza? Beleza. Beleza. Bate. Marcelo Castro deixou o like. Você tem certeza. É 3.500? É. Gostinho. William Luciano Santos deixou o like. Vambora. Vamos lá buscar o fel. CDA não. Aí pega aqui, ó. Errei, errei. Vinícius Santos deixou o like. Vamo lá no batalhão lá pegar o fel. Deixou o like. Vamo lá pegar o fel e arruma o seu... Tá deslocado pro DP? Fel, tá lá? Não, eu pego lá então. Não, eu pego lá no batalhão então. Davi Freire deixou o like. Colete. Não, tem que pegar o fel lá também. Tem que colocar fluido aí. Galera, falta só doze likes pra mim. O DP? Já demos QTA do DP, estamos QTI, um batalhão para remodulação possível. J, R, deixou o like. J, R, deixou o like. Salve o Nekus. QTM? Vai, segura aí. Eu já prendi ele já. Prendeu já. Ele tá ali no carro ali, ó, na frente ali, ó. Eric Junior deixou o... Vem no carro dele aqui. É... Dá detido. Bota lá no pátio lá. Tem que ser. Ô comando, eu já dei detido... Eu já prendi o cara lá, o outro. Deixa o carro dele aí mesmo. Só dá detido aí. Ou guarda na garagem, sei lá. Quando dá detido some, vamo ver. Não, não some não. Vamo lá buscar o fel, lá. Sabe, Bian? Obrigado, obrigado, Bian, Barbeiro. É tudo diferente, né, mano? É foda a adaptação. É foda, mano. Eu ia modular o negócio de farmácia, ele é de barro. Minha janela eu vou pôr daqui a pouco. Vamo bater dois mil aí? Vamo bater mil? Falta doze. Vai, comando. O carro ficou no mesmo QTH aí. QTN? Haha. Vamo deixar o like aí, pra faltar só doze. Oxi. Que legal. Eu quero uma primária da ocorrência. Positivo? Positivo. Vamo deixar o veículo no QTH aí. Eu acho que nem na garagem a gente consegue guardar. Eu acho. Consegue, consegue, consegue. 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 A última vez, ele se prendeu, mas deixou lá embaixo mesmo lá. Leandro Cruz deixou o like. Ah, deu pra papo lá. Como assim, Vivian? Não entendi. Sabe qual foi a janta? Sopa. Raul Duarte é um top compartilhador. Baca. Sopa de letrinha. Vai, comando. Dá um X aí que fazemos o QTH no batalhão. Luciano, Chiquinho deixou o like. Tatael Fideliz de Moraes deixou o like. Cara, eu esqueci que nem aqui. Vai, Suzano. Tato Silva deixou o like. Não tem não como, Thales. Não aparece. Rodolfo Seixas deixou o like. Rapaziada, falta cinco likes ainda. Cinco likes ainda. Cláudio Eliane deixou o like. Falta cinco likes ainda, galera. Augusto Evarisco deixou o like. Almir Santos deixou o like. O DSP tá off. Vamos pegar um kit médico ali, velho. Opa, senhores. Boa. Marcelinho. Top compartilhador. É verdade. Boa. Pode descansar e ficar à vontade sem novidades. Opa, comando. Permissão pra se apresentar? Procedida. Soldado Smoke de segunda classe se apresentando no QP e QRV aí do senhor. Apresentado, descansar e ficar à vontade sem novidades. Carlos Lindinho deixou o like. Não vai tomar um esporro agora que eu tô ligado? Ah, vamo ver qual que é, Bruno. Ah, eu nem sabia que nós era primária, cara. Nem lembrei. Bora lá de novo, tá? Cara, tá pesando a mente lá. Jamais, jamais. Ele caiu lá, bora lá. Pode cair à vontade. Pode cair cinco helicópteros desses aí, eu não vou lá. Tem medo de helicóptero. Não vai chegar lá, não vai tomar tiro até de costa. Você já viu esse bagulho de helicóptero já ou, comando? Já. Se quiser ir lá ver, nós te levamos lá. Não, primeira vez que a gente foi, a gente ganhou, pô. Mas é fácil a gente ir de roxo, vestido camuflado, sei lá. E aí? Toma menos tiro. Blenil Ferreira Cruz deixou o like. Marcelino Carmo deixou o like. Cadê você? Lá embaixo lá, ó. Gerson Ribeiro deixou o like. Ah, acho que azedou o pé do frango. É, bem azedado. Elos Emanuel deixou o like. Filhão, você não é? Sei lá. Pô, avisa o Paulo aí que eu vou... Vou de X. Pega o P1 lá, tem... Da barca lá. Eita. Já? Já vou ali, vou ali. Maravilha. Vou ali tomar uma água ali, rapidinho. De Anderson Bispo deixou o like. Vamos de bandido, galera? Cauã Ferreira deixou o like. Cargo de Pitbull. Cargo de joelho. Um de bandido, galera. Uma horinha de polícia. Eduardo Souza deixou o like. Já bateu mil likes? Já batemos mil? Já batemos mil aí, galera, ou não? Maria Silva deixou o like. Marcos Krauss deixou o like. Já batemos mil, galera? Felipe Antônio Pinto de Lima deixou o like. Alexandre Silva deixou o like. Alexandre Silva deixou o like. Eu tô dentro de arte olhando minha foto. Dois dentro o carrão e várias mansões. Dinheiro do farm já tá na favela. Felipe da Silva deixou o like. Felipe da Silva deixou o like. E me se prepara, eu faço meu cash. E uma vida nova vivendo de cash. E a rádio paxão já tá causando crash. Mário Juninho deixou o like. O Divisa volta essa semana, galera. Eu acho. Eu acho que essa semana ou a outra volta. Donizete Ferreira Silva deixou o like. Se não me engano, volta a semana que vem. Ou essa ainda. Alama Loca deixou o like. Ainda falta um like, galera. Um like. Rômulo Rodrigues deixou o like. Bota um like ainda, galera. E aí, Carlos? Pedro Henrique deixou o like. Gustavo Silva deixou o like. Alô, véi. Vão embora, cara. Ah, fudeu, cara. Ô. Cera, moleque. Vão embora, véi. Vão embora. Vão embora, cara. Quem chamou nós aí? Sou eu, pô. Moleque, acabamos de roubar o fucha do maluco. Onde você está? Onde você está? Tô aqui na garagem aqui com o GB. Tô com o LUT. Véi, guarda o meu aí. Vó aqui na garagem guardar. Vamos cortar essa bomba aí. Olha o Taka, tem o mesmo carrinho com o meu aí, né? Ihihihi. Olha o meu chegando ali, ó. Carapel Feijó deixou o like. Ah, mano. Que isso, droga? Souza BHS deixou o like. Ah, mano. E agora? A moto era roubada, cara. A moto era roubada, cara. É isso aí, a gente não fala assim de onde tá chegando. Basta aí, velho. A moto era roubada, cara. A moto era roubada. Não, velho. Não, velho. Dá um carro aí, mano. A moto era roubada. Tem que me arrumar um carro. Vou ficar perto. Pode ser, pode ser. Vai pra eu, trouxa, vai andando. Vambora, vambora. Ô, guarda o meu monte de pouquinho aqui, caralho. Vou roubar outra garagem, mas me roubou um briga aí. Vou andando, trouxa. Aqui, essa garagem aqui da construção, ou é que faço? Demorou. Gabi Dias é um top compartilhador. Ela passou a garagem. Não era pra estar na garagem aqui? Daniel Batista deixou o like. Eu acho que é ali atrás, ali, ali atrás, ó. Ali é tá no guincho, se não me engano. O que vocês vieram fazer aqui? Ei, o do guincho. Nossa, velho, você me lascou. Júnior Costa Brasmoja deixou o like. O do guincho. Bateu o carro, desmaiei já, caralho. O que você quer com ele? Pode chegar lá, guincho. Tom Santos deixou o like. Caralho, entenderam? Opo, o que é que? Pô, a ou a garragem? Qual garagem? A garagem do seu coração. Desculpa, meu cumpadre. E aí Vinícius Moreira, deixou o like. A garagem, você pega ali na casinha, o caminhão. Onde é que você cortou esse cabelo aí, estilo Zé Curubu? Quando é que você acaba pra assustar uma casa com três cômodos? Verdade. Alex Vila Marim deixou o like. Bora. Agora é que eu tô com a coluna travada, mano. Aí, ó. Ele ganha a vida dele assim, ó. Vem catando os carros na rua e botando aqui, filho. Pô, eu vou morrer. Aí, dá titano pra caramba. Aí, dá titano pra caramba. Titano faz o que, homem não? Caramba. Tem uns que fazem umas peças com eles. Tem outros que vendem. No caso, eu vendo, né? Eu vendo isso tudo. Dá 225 cada um. Caramba, cara. Esse nascimento deixou o like. Tá ligado? Isso mesmo, João. Pega no meu camão. Aqui, ó. Seu trouxa. Aí, é sério. Dá bom, cara. Pega um puxa que tá pegando os carros na rua. Dá bom, não é à toa que ele tá duro e a pé ainda. Olha o tiroteio na frente. Olha o tiroteio. Não é à toa que ele tá duro e a pé ainda. Deixa o like. Pô, tem lockpick aí? O cara limpou tudo o meu inventário na praça, mano. Minha mochila. Eu só tenho um alicate pra abrir o cortador de rim. Pega um lockpick aqui, ó. Joga aí pra mim no chão, hein. Tá, tá na sua alicate. Não dá pra ir, peguei. Pera aí. Rodolfo Duarte, deixou o lockpick. Bora lá no container, lá pra nós pegar o disquete. Disquete? Sim, ciclante. É lá na indústria. Bota que com a lockpick vai quebrar rapidinho, mano. Relaxa, relaxa. Deixa eu falar com essa mulher que eu... Ela correu, cara. Vinícius Cesar deixou o like. Calma aí, deixa eu... Não, 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 não. Deixa eu falar com ela, cara. Ismael Felix dos Santos Júnior Felix deixou o like. Coala Jacaré deixou o like. Você tirou meu chapéu, cara. E agora foi eu arrumar o teu chapéu? Agora fodeu. Deixou o like. Três likes pra mim, cem. Nossa, pensei que você ia atacar. Nós íamos ficar uma hora mortos no chão aí agora. Uma hora. Que demora, viu, fi? Eu não tenho também, eu tô duro. Quem tem é o menino aí, ó. O DJ. Ele já pagou cinco mil no mar, levantado da minha. Eu levantei ele uma vez e eu levantei... É, mas você não pagou, né? Você tá me devendo, você me goia. Eu não tenho dinheiro não, velho. Eu só tenho 35 mil, mano. Matheus Oliveira deixou o like. É sério, mano. Não é zoeira, não. Eu não vou lavar aquele dinheiro de cara. Aquela mixaria não vai dar nem pra comprar um... É louco, ele dá pra um... Já dá 20 mil pra cada. O DJ tem, ele tem um milhão, certeza. Não, eu tenho 300 mil. Olha aí, ó. Dá pra dar 100 mil pra cada aqui. Aí você fica com 100. Você deu? Com o meu seu, com o meu seu. É verdade. Onde você tá indo, velho? Lá naquele... Vai quebrar na primeira telagada. Ô, eu tenho bilhete de corrida ainda, cara. Tem 19 lá em casa. Tô fora das corridas daqui. É, mano, é foda. Eu te dou um carro pra você fazer até. É horrível. Dá, aquelas lá. Eu tô ligado, a do cassino é um carro. É, é horrível difícil, tá ligado? Essa daqui é horrível de... Mano, essa cidade só tem Fusca, OGB e Corolla. O que que é? Cada um entra ou um entra só? Não deu não. Vem, entrou. Devolve aí, velho. Ele dá, mãe. Carlos Silva deixou o like. Ah, tá, o que eu tô achando essa base? Essa daqui não. Essa daqui é pesada, cara. Deixou o like. Não sei porquê, mano, mas eu devo estar com uns 30 de FPS, viu, mano? Tá muito pesado pra mim essa cidade. Tá muito, extremamente pesado, mano. Deixou o like. Pesado ao extremo, mano. Guilherme Louton deixou o like. Alexandre Gomes deixou o like. A mulher tá comprando a droga, hein? Morreu a polícia, velho. Morreu, 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 morreu. Viatura, viatura. O Cesar do Santos deixou o like. Mentira. Acho que eu ia roubando de ladeira, micro-ondas lá e liquidificador. Mentira, mentira. Só acha em cofre, não é nas coisas, não? Não, acho em tudo, acho em tudo. Ah, é? Aham. Salve, Flávio. Só mais ir na casa. Na casa é melhor, mano. Mil vezes. Esses contender aí, eles dão, mas é a mesma coisa das casas. Será, mano? É verdade. Vai lá e não é limpa lá pra você ver, senão ele não acha. Ah, foi lá, foi lá. Luan Costa deixou o like. Luan, tava bom, mano. Mas os caras daqui é muito forçador, velho. É, né? Sabe perder, fica chorando, credo. É o bandido? É, só o bandido chorão, velho. Márcio Silva deixou o like. Deu Flávio. Como que os moradores aqui, você lembra? É, players. Barra, barra, com. É, players, porra. Barra, comando. Ah, isso não vai dar, não, mano. O Paulo mandou um salve pra passar pra galera. Salve, Paulo. Apesar da Paulo, apesar da Paula, a gente tá lá. Verdade. Pô, salve a velha aqui aí, mano. William César. Olha aí, velho. É minha, é minha. Compartilhador. É. Ah, fila da mãe. Não errei não, quebrou meu nosso script. Ah, tá. Ô, DJ, não fica perto da porta quando você entrar, hein. Verdade. Vai errar, vai quebrar, vai errar, vai quebrar, vai errar, vai quebrar. Deixa o like. Acabamos de comprar 10 ali, porra, maluco. Amigo nosso. Luiz C me deixou o like. Zego Fusca. Nossa. Nossa. Pesada de fumante. Um bom derbom aí. A esposa de fumante, tá fumando o Marlboro lá, gente. Olha o que eu estou. Fuma no Hollywood. Fumando aí, relaxa, relaxa. Mano, o baip tá vindo. Ele vai ver, ele vai ver, né, aqui. Dá um pão aí, mano. Dá um pão? O que eu estou falando? Deixa o like. Tem um tijolo aqui. Será que dá pra atacar o tijolo? Dá uma boa sanhão, né? Ô, eu compro... Ô, eu compro... Ô, eu compro... Ô, eu compro... Ô, eu compro o like. Ô, eu compro o like. Ai, o Paulista comprou o meu link, cara. Ô, esse bagulho é muito bom pro stress do link que nós compramos na favela. Ô, eu compro o que deu 10, mano. Ele comprou. Pegou o seu arelo. Não, o cara é da favela. Viatura, viatura. Viatura, DJ. Ricardo Augusto Souza é um top compartilhador. Viatura, vai, 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 vai. Mentira. Tem nada. Xé, mas acabou lá. Mano. Ovinetrix, cabajú, te optou, só o Interbosta. Relaxa, já. Já vamos vender aqui, ó. Salve, Ítalo. Eu não tenho o MyLock, arruma aí. O DJ te arruma, ele tem oito. Calma aí que eu... Não, tem mais uma aqui, ó. Pegando o assoalho aí. Peguei. Deixa eu deixar no 40 aqui. Tô achando um equilíbrio aqui, tá muito branco o meu jogo. Qual jogo que você tá jogando? O link é o controle stress, é isso mesmo. Salve, Ítalo. De novo, salve. O Superboss foi bom demais, cara. Sério? Tô vinte e a dão, cara. Muito bom, cara. Jogo de nóia. Ah, cara, ontem eu joguei por 12 horas seguidas. Tivei jogar o jogo do Lego. Ah, eu tô jogando todo dia, cara. Mas morro do que mato. Eu prefiro mil vezes jogar... Ah, o do Lego lá. Ah, não, nem fodeu. Verdade? O ERP de Minecraft, é? Essa é a minha, deixa comigo. Eu vou também, mano. O Elton, dá um salve pra você, tá, cara? Ah, eu entrei. Ih, tô no limbo, moleque. Segura, moleque. Caralho, os interiores. Os interiores. Nossa, esse aqui é mó barraco que eu tô, mano. Ali, El Silva, é um top compartilhador. Será que tem cofre aqui, mano? Achei cinco disquete já, filho. Não compensa nem mais ficar. Vanda Santos deixou o like. Ih, a polícia chegou. Você achou no cofre? Não, achei nada do bagulho mesmo. Ih, eu vi o outro carro, cara. Achei cinco, meu Deus, né? Rapaziada, sumiu o Fusca, mano, juro. Mano, ou o cara tomou um chá do dono do Fusca. Ou roubaram de nós, mano. Daniele Silva deixou o like. A polícia, a polícia. Ua, que bosta, só ferradura nessa porra. Mano, tá sem caldo. Tô falando pra vocês na real, mesmo. Caralho, é verdade, moleque. Daniel Silva deixou o like. Rapaziada, deixa o like aí. Vamos deixar o likeão aí. Caralho. Edmiro Batista deixou o like. Na nossa cidade, lá, esse tijolo aqui dá pra jogar, galera. Vou entrar nessa casa aqui, velho, rapidão. Passa o pano aí. Chama a polícia, chama a polícia. Chama também, tem uma fuga pra nós. Peraí, eu só vou entrar nessa aqui. Na nossa cidade, essa daí dá pra... O tijolo dá pra jogar nos outros, galera. Esse tijolo aí que a gente pegou aqui, na minha cidade, lá, vai dar pra jogar. Vai dar pra jogar nos outros. Salve, Jonathan. Salve, Anderson. Gabriel Silva deixou o like. Moi, o apito, mano. Maxo Livan Ferreira deixou o like. Polícia vai vir ou a polícia não vai vir? Eu vou ficar no porta-mala aqui. Pô, nós podíamos fazer isso, né? Nós podíamos fazer isso, hein? Cada um aí no chão. Ah, sumiu, cara. Ah, mano. Tá na frente ali, ó. Verdade. Peguei um. Nós podíamos fazer isso, roubar, deixar o carro estacionado, vai ficar dentro do porta-mala. Vamos roubar ali o cofre, deixa eu fazer isso. Qual cofre? Ô, disquete é pra quê mesmo? Pra roubar caixa eletrônica. Caliano e muniz deixou... Pô, tijolo não dá pra fazer nada, moleque. Ô, vamos... Descolar um carro pra nós melhor, mano. Não, esse é bom, esse aqui é bom pra dar pinote. Leanderson Borges é um top compartilhador. Aqui eu só tenho, acho que o Santanão. Mano, nós podíamos entrar na favela dos outros e roubar carro desde a favela deles. Vamos ou fechou o rádio? Vamos? Vamos na favela aí, ó, de alguém, então? Vamos, vamos. Deixa eu ver se não é que já... Pô, dói é boada, hein? Quem é que tá no rádio? É o Coda. O Jolino Gonçalves deixou o like. Como você achou na casa? Não, não. O amigo meu me deu aqui. Vou falar com essa merda. Meio que mandou e deixou o like. Ah! Munição, munição, tenho lá. Deve falar com ninguém, não. Eu também tenho uma graninha pra comprar, mano. Eu também tenho uma graninha pra comprar, mano. Não, nós... Onde que tem favela aqui, galera? Mas não pode vender, não pode desmanchar, mano. Tem que estar com o bagulho coisado, não tem? É verdade. Vamos subir na favela aqui em cima, aqui, ó. Vocês não garantem, não? Fabio, Antônio. Eu sou um bagulho no chão aqui, ó. Fiquei sem pegar aí. Eu sou um bagulho no chão aqui, ó. Jonathan Silva do Nascimento deixou o like. Quanto você tá de dinheiro já? Eu aonde? Porque você vendeu um monte de droga já. Leanderson Borges deixou o like. Eu... 12 mil só. Será que vai ter uns carros aqui? Nós fingimos que é Paulista, tá ligado? Agora já era. Sem capô. É que eu achei que era mesmo. A gente vai morrer, a gente vai morrer. A gente vai morrer nessa curva. Não. Tem ninguém nessa porra. Brindou um caminheiro e deixou o like. É dar de cara com quatro malucos de fuzil. Sentia Cris, deixou o like. Não rola, né, pai? Todo mundo não conhece você. Você... Ai! Nossa. Deleu um obstáculos. Deixou o like. Da curva da morte? Tem lá? Não, não tem não. Tem, mas... Ah não, lá os caras é amigo nosso. Me deu a lá que eu fiquei com a nós. Os brancudos, a favor. Não dá para fazer os roxos lá não? Os roxos? Roubar o carro dos roxos, tá mal? O que eu fiquei andando com o carro de um deles. Sério? Acho que é melhor nós comprar um carro melhor, viu? Eu tenho um Golf lá, mano. Eu não tenho o carro, tá ligado? Relaxa, eu tenho um bom lá pra nós. Eu tenho o Golf e tenho o Santana lá. Vou descer o barranco sem frear. E tá aqui tudo. Não tenho coragem não. Ah, eu tô sem sítio, moleque. Eu já morri uma vez. Desmaio aí. Nossa, a imersão tá como, velho? Verdade. Não, essa vez eu fui de boa. Vamos lá na garagem lá. Sabe onde vai ter carro, moleque? Big Alves deixou o like. Salve, Flávio. Tudo bem? Salve pro Joan, salve. Salve dele. É que você não viu ele fazendo a curva ainda. Ele não faz. Tem que puxar o fulho de mão, segurar no PQP e rezar. Vitor Tobias deixou o like. Vitor, achar um carro bom, ó. Confia, eu... Aqui sempre tem carro, ó. Bruno, Ryan, Ryan deixou o like. Ó, não vai achar agora um carro, ó. Conta até três. Só escolha aí em volta, aí, ó. Tá vendo quando a base não é bugada? Nossa, o que... Nossa, velho. Os policiais ficam de boa. O que que é base? Ah, a base da polícia. Ah, não tem porra nenhuma aqui não, mano. Sempre tem, velho. Vamos pegar um carro meu lá. Um like para 1.200, galera. Um like, hein. Ô, tem a mocagem lá ainda para cuidar. Ô, aquele Fusca está mocota ali, mano. Silvio deixou o like. É da menina aí, ó. Foda-se. Não, foda-se. Vamos ver se ela vai vir. Calma. Vai lá. Pode ficar até aquilo que eu vou lá e roubo. Ih, morreu. Caralho, o cara está armado, moleque. Caralho, mano. Rodrigues Cavaltante deixou o like. Pega a noise aqui. Pega a noise aqui. Volta, volta. Dá a volta aqui atrás. Vem pra cá, vem pra cá. Estou na loja de marcas aqui. Caralho, já ia denunciar o 9-0, ele. Pega a direita, a direita, a sua aí. Josenildo, Mildo, deixou o like. Vai no P1 aí. Vai no P1, vai no P1. Vambora, cara. Nossa, ganhamos um Fusquinha, hein, mano. Vambora. O tanque cheio, não. Ih, está 48. Está 48. Mano, o Fusca aqui é muito bom, mano. O Fusca dessa cidade. Não, tem aquela coisa que eu caí no porta-bala, cara. Me dá, me dá pra eu volto. Não, peguei. Oxe, cara, uma. Tem, mas eu peguei já. Deve ter coisa fora também, quer ver, ó. Caralho. Nossa. Eu peguei as munição. Quanto material, véi. Não, 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 cara. Nossa, moleque. Ô, vamos vender esse material aí, véi. Aqui, eu peguei os bagulho, ó. Onde vende esse material aí? O like. Eu pedi eu fazer umas armas, hein. Vamos lá na... Mano, nós sabemos onde faz, fi. Lá no token, né? Não dá. Tem que ser setado em facção. Acho que não, mano. Ali é pra qualquer um, fi. Lá no token? É, cara. É, você tá bo... Tem que ter setado, senão... É, véi. É sim. Mano, lá pra fazer arma, pra nós... Valendo algum milhão e duzentos. É sério? Tem que ter o desmanche lá com o Fusca branco. Não, o desmanche precisa, cara. A mãe pra fazer arma precisa dos... Onde que é? Lá no caminhoneiro? É, lá mesmo. Foi aquele dia. Nossa, o Fusca não abre, galera. Fala. Fiz a lockpick de novo também. Ué, tá maluco? Não, viu? Peraí. A mãe tá abrindo, cara. Aí, agora sim, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá no bairro lá. Daniel Araújo deixou o like. Eu curti até a munição de pistola aqui. Ih, o carro voando ali, moleque. Só falei da... É, aí, ó. É a original... Original o quê? O tênis? A cerveja. Ednison Ferreira deixou o like. Mano, não tem policia aqui não, cara? Mano, o cara que tá com esse carro aqui perdeu tudo esse material, velho. Ele vai vir matar nós, mano. Certeza. Disseram que nós iam morrer, né? Fih, eu tava agachado aqui, ó. Tem que ter o totem, né? É, tem que ter o totem que tá aí lá. Não, o totem é lá mesmo, pô. Que você pega, você troca pro material, caralho. Verdade? Não, velho. É, mano. Confia, confia. O totem que vai já tá mesmo, né? Não, 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 não. É o contêiner que der. O que acontece? É isso, é lá embaixo, cara. Lá você troca o material pelo totem e depois você usa pra fabricar a arma, entendeu? É lá mesmo, cara. Não é aqui, cara. É sim, é sim. É aqui, cara. É aqui, ó. Eu acho que é do outro lado ali, eu acho. Boa noite, Itai, tudo bem? Salve pro Nicola e pra Nath, salve. Não é nesse aqui, não. É sim. É verdade, é verdade. É sim. Vamos ver se vai conseguir fazer lá. Alberto Soares deixou o like. Não, tá comigo aqui. Vou pegar essa gasa aqui pra mim. É aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, é essa aí, cara? Ah, porra, moleque. Gabriel Ribeiro deixou o like. Mas o totem, ele fazia aqui, cara. Fazia aqui, ó. Era aqui que fazia, cara. Salve, Robson. Salve, Marta. Salve, salve. Seja bem-vindo. Deixa o like, compartilha. Beleza? Clica no like aí. Eu fazia alguma coisa, né? Aqui eu sei que fabrica. Wilson Ferraz deixou o like. Dá pra ser do totem, né? Ô, velho. Davi Wellington deixou o like. Abandona, não dá, mano. Diogo DG deixou o like. O boné, ele botou o boné. Boné de pirulito. Salve, Renato. Mano, eu tenho um monte de arma quebrada no meu caminhão. Vamos mais arrumar. Não, eu não quero. 51 mil aqui. Caralho, vocês estão na moeda. Eu tenho 40 mil e um saco de babaloo. Você tem, cara? Ah, você deve ter um milhão, velho. Tá louco, filho. Queira pro DJ. Faz uma ração aí. Olha, eu tô falando. Vamos vender de novo. Não, pega os contatos na Tora. É que dá pra nós comprar umas armas. Mas não vai fazer o que com as armas? Ah, dá tiro na rua aí. Roubar a carro dos outros. Polícia. Como que vem a polícia? Sei lá, cara. Só não pode morrer? Que é 15 minutos morto. Só. Pô, mas a injeção lá levanta de qualquer jeito, sabia? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, levanta. Então, mas se tiver médico, pudeu? Não, não. Não é não. O médico não levanta, eu já tentei. Aí tem o Ilegal lá, não tem o Ilegal, só quero ir lá no norte. Fora que com a arma nós conseguimos roubar a Paulista, ganha cartão. Mas deixou o like. Onde vamos agora? Mas o Paulista tem arma, cara. Aqui o Paulista tem aquele de volta, né? Onde a gente vai ir? Sei lá, cara. Vamos roubar o cachê eletrônico com o disquete? Vamos. Eles fizeram mó cota pra carregar o coisa e... Devagar, segura, segura. Ah, entendeu? Mano, eu acho que é o dono do Fusca, aquela menina ali, ó. Eu acho que é ela mesmo. Marli Ribeiro deixou o like. Aí, ó. Catar tudo. Ela tá vindo, velho. Olha quem tá... Fica, relaxa. Chegou o bairro, mas é tranquilo. Vai, 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 cara. Eu sinto. Mano, empatulhar com o Ramos. O Ramos é ajetado do carro toda hora. Nossa. Nossa, moleque! Que porra foi essa? Pô, vai cair, que você tá falando. O que que explodiu ali? Puxa, que porra. O carburador tá rajando. Nossa. O carburador tá dando excesso de combustível. E o barco? Se cair, esse carburador não tá bom. Não tá bom, 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 não tá bom. Aí, caiu o carburador. O cara tá jogando capu em nome. Puxa, fico, fico. Puxa, fica mais disto. Mentira. O carro entrou dentro do buraco ali, ó. Ana, Alivia Santos, deixou o like. Vanilla, Vanilla. Vanilla, aquela que pegou a sua prima. Nossa, vai pular. Vem lá, cara. Ah, safado. Ah, o Hélio tá acima de nós, cara. Tem Hélio, cara? Tem Hélio já? Roberto Paredes, deixou o like. Ó, agora a porta. Ó. Se lascaram lá, ó. É, trouxa. Vixe, ele daqui eu deixou o like. Ah, ele veio, mano. Miserável. Eles vão na equipe, vem na hora. Tem um helicóptero? Filho, cara, eu quero cagar. Bola, cara. Aí, chave é tudo. Rafael, obrigado pelo top. Nossa senhora. Boa, é isso aí. O banco motor tá retirando o campeonato. Eu acho que ficou melhor assim agora pra dar pinote. O banco desce rápido agora. O banco desce e quebra. Não, a outra foi da volta, hein? A outra foi da volta, hein? A outra foi da volta, hein? Nossa, olha a cara da barca, mano, como tá. Tá chateado. Tá chateado, ó, mano. Jaque Souza deixou o like. Valeu, Jaque. Obrigado pelo like. Nossa, aqui não tem saída não, moleque. Vou tocar o tijolo, hein? Vai, 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 vai. Filho, se for fugir a pé, eu vou chorar um pó aqui. Isso aí, meu. É verdade, põe ela no porta não. Deixou o like. Olha uma azul mesmo, pai. Tá novo, velho. Ó, vou colocar uma... Deixa o like aí, galera. Ó, velho, pega três. Cadê um pega três, velho. Maluco. Ok, já. Só pega só seis aí, pode pegar. Maluco, vocês viram que o helicóptero do Bob tá reto em cima de nós? É o Bob tá em cima de nós aí, ó. Nossa. Vou ter que dar um pinoche aqui dentro, galera. Desculpa. A metra, a metra. Nossa. Pedro Alves do Santos deixou um like. Ih, o Bob tá em cima de nós aí, ó. Tá. Esse helicóptero é da CV ou é do Bob? É do Bob de Elite. Márcio Estevão deixou o like. Nossa, ele tá atrás de nós mesmo. Tá atrás de nós mesmo. Relaxa. Marcelo Néves é um top compartilhador. Mano, olha a cara da viatura como tá, tá bironha. Tá torta. Tá. Tô uma péssima notícia pra falar pra vocês. A lataria tá em 12%. Pra você aí. Valeu, Pedro. Obrigado pelo like. Tamo junto. Ih, ó lá. Enroscou quase. Ai, meu Deus. Nossa, bagaceiro. Cês querem ver ele enroscar, ó? Vai, vai, guiça aí, trouxa. Enguissou? Passou reto. Não saiu nada. 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 É o Paulo? É o Féu, Paulo. Cinco likes pra 1.300, galera. Tem mais um ou não? Tem um dois só? Roberto, Carlos. Mano, vamos dar um pêler nesse Hélio aí, cara. O namorado do Batman. Salve, Jefferson. Galera, falta cinco likes, hein? Sacana, falando antes, cara. O Hélio... Ih, tá atrás, né? Ih, é isso aí, filho. Só ficou o Hélio. A viatura também, lá atrás, ó. Viu, né? A viatura? Só quebrou duas pra esquerda, quatro pra direita e ganhou. Como foi? Já escondi a bolinha. Eu vou esconder o helicóptero aqui, relaxa. Eles não acham nóis, não. Verdade, véi. Rafaela Silva é um top compartilhador. Aqui é um lugar onde eles nunca vão achar nóis. É o que você vai fazer, véi. Passa o kit, passa o kit. Ih, ó! Aqui! Nossa, eles estão aqui mesmo, moleque! Eles estão aqui mesmo! Desembarcando, ó. Eles vão pousar o Hélio, ó. Rafael Araújo, deixou o like. Eles pegaram fogo no helicóptero. Passa o kit, passa o kit. Ele tá pousando aqui, cara. Ele tá baixando, ele tá baixando. Tá mesmo ele ali, ó. Danada. Eu quero ver se vem aqui, ô trouxa, ó. Vai, é outro copo, cara. É o copo. Ih, a viatura vindo lá atrás, lá, ó. Tá mesmo, tá mesmo. Relaxa, não vai se entre... Rafaela Silva, deixou o like. Ai, fudeu! Esse helicóptero da de sete telas, aí. Esse helicóptero da de sete telas. Nossa, chegou mais uma viatura aí Nossa, eu ia voltar A viatura tá lá atrás, mano Para de falar no Itaú Não, não é sete telas não, galera Isso aqui não é sete telas não É meio inclinado, precisa fazer a linha a vez Tá meio ruim Nossa, vamos ver Olha o helicóptero aí, Bilão Só as barcas atrás de nós, velho Você quer ver o Enguissar eles agora? Você não tem coragem não, você não consegue não Olha Vinícius Reis deixou o like Ai que loucura parada O caburador tá furado, o caburador furou O caburador furou, o caburador Sobe a escada não Sobe não, cara, eu tenho dois carimbos aqui, cara Que eu tô na merda Tá com dois carimbos mesmo? Verdade Você tem advertência? Tenho, tenho duas Putz A gente fica dando CL É Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Eu ia capotar high looks ali Leva pra favela, cara Pra favela dos caras Dá porra, cara Eu não quero apelar Vocês querem que eu dê o pinote já? Não Quero que eu dê o pinote Nossa, tô sem suco, moleque Pô É mentira Se vocês quiserem eu dê o pinote já Não, não Mas você não vai te seguir, não Não, não Você vai cheirar uma da velha Com certeza Matheus Tetrelide Souza deixou um like Meu Deus, olha o tamanho da viatura, moleque Eu tenho o kit e para aqui se a gente deixa passar Fábio Miguel deixou um like A barragem trocou? Ele trocou no prato pra vir Nossa, capotou o Fusca Eu não sei se a viatura chegou a explodir, mas que ela tá parada lá Ela tá Olha lá Aqui na direita, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Nossa, moleque Cadê, cadê? Cadê, cadê? Olha lá Nossa, ficamos enroscados Acho que eles usaram o kit e a parada até aqui Mas ele estava ali sim Nossa Tá sem freio a porra do Fusca, velho Credo? Deixa eu ver Ah, o Fureira tá com... Tem 83 e 53 Nossa, pra colando É mentira Vou mostrar o que o Fusca tá com o dedo pra fora Preparou pra correr, galera Jesus, Jesus deixou o like Nossa, a viatura na frente Fudeu A viatura na frente A viatura na frente Fudeu A viatura na frente A viatura na frente Será que ela... É uma delegada É uma delegada mesmo É a Faberra? É a que? Acho que é a Faberra Sabe o Roberto Faberra? É, mano Eu não gosto... Ela que deu carimbinho, cara Eu não gosto dela Só daqui Se for a GG quebrar tudo a Dona Beta Não, não GG não é não É, GG É a Orca mesmo Nossa, bateu tudo 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 É que eu tô relux Vai, vai, vai Ah, mano Nossa, bateu tudo Felipe Teodoro Rezende deixou o like Vamos comprar um paraquedas, cara Como que ela vai comprar? Depois a gente vai espinando assim Andrício Wilton deixou o like Nossa Vua a PRF, moleque A PRF, galera Vua Já é pra nada Tá atrás aí Nossa, vai, vai Nossa Fudeu Nossa, moleque Vai, vai, vai Nossa Fudeu Vamos fazer aqui O Máxima Vamos ficar deitar aqui O Máxima O Máxima Deixou Enfim Deixou Vai, 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 vai. Nossa, esse tiro porrada é bomba, moleque. 100 mil, você tem coragem. Não, 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 não. Nós vamos morrer sem dar um tiro ainda. Bora, vai, vai, vai. Não tem coragem, cara, tá o peso. Rapaziada, quem não deixou o like ainda, deixa o likezão aí. Deixa o like aí, galera. Quem não deixou... Faz a do bagulho lá logo, cara. Nossa senhora! Nossa! Nossa, agora vai estar com você. Nossa, agora vai estar com você. José Carlos Pereira deixou o like. Aí, 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 aí. Já faz o bagulho, já bota aqui, ó. Tá com medo, velho. Relaxa aqui. Ah, eles viram, cara. Eles não viram, não viram. Vem não, vem não. Deixa o like aí, galera, quem não deixou. Tem que arrumar. O Gustavo Chiavinato deixou o like. Ô, você tem munição, vem aqui, vem aqui. Deixa eu entregar a fita pra você aqui, pega aqui no chão, ó. Dá um tiro no pneu, não, galera. A gente vai morrer e é 15 minutos morto, mano. Presta o capô aí, velho. Deixou o like. Aí, aí, moleque. Desenvolve esse formo agora. Galera, deixa o likezão aí. Vamos apertar o deixão do like aí. Caralho, dá pra dar tira até amanhã cedo, hein, mano. Nossa. Não queira morrer, Fico. Se você morrer, você vai ficar 15 minutos de tapete no chão esteirado. Sério? É 15 minutos, mano. Caralho. É sério, mano. Nossa, piora. Abatecei o chiquinho. Vou botar ali naquele outro ali. Não morre, velho. Morrer já era. Almeida deixou o like. Tá meio ruim o poço, viu? Tá meio ruim o poço, tá parado a seguir. Tá. Ai, ai. Não quebra a porta, não, na moral. Trocar a cor? Não dá, galera. O carro não é nosso, não. Não tem como trocar, não, galera. DIGARVIS deixou o like. Marcelo Daniel Ramos deixou o like. Olha o Marcelo. Nossa. Francisco Vieira deixou o like. Você dá um rajador pro ar, hein? Não tem coragem, não. Ele não tem coragem. Ele nem consegue entrar no carro. Nossa, demaçou a tampa, mano. Ah, o freio, cara, da Mafalda? Você não tem coragem, ele tirou o tiro da rede, positivo. É roubado, ó, esse carro. Nossa. Olha lá quem tá vindo ali, ó. Civil. Vou fazer o circo. Tá, Pinot no Easy 7, ó. Quase que eu tenho rajado. Se eu tivesse armado, eu já tinha dado do civil ali. Ah, não. Você não tem coragem, não. Eu tinha dado. Se eu tivesse armado, né? Eu tinha dado. Ai! Nossa Senhora, o copo pegou no táxi. Tô falando, cara. Tem que pegar o contato... É o Vida Nova, Roberto. A nossa cidade, o Divisa, tá off. Tá em manutenção. O Almeida deixou o like. Véia, é só a vez de dar Pinot. Só a vez. Deixa eu tentar aí. Salvador Rossa deixou o like. Só a vez, véia. Ah, eu deu fácil, cara? Vou fazer se querer. Leonardo Neves Silva deixou o like. É só pra tirar seu boné. Dá barra guarda, hein? Rodrigo Donati deixou o like. Vocês são muito agressivos, hein, cara? Tiago Nunes deixou o like. Moeou, 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 moeou. Nossa, agora ficou sem coisa. Ah, tá. Vem com uma missão grande. Isso. É isso mesmo, Roberto. É isso aí mesmo. Vem de droga aí, cara. Vamos lá pra preparar aquelas? Vamos, cara. Ela não me deixou fora, fora, fora. Vem com um compartilhador. Vamos lá no dros, né? Vamos lá para lá no dros, né? A gente vai pegar o like. Salve, Leonardo. Vai dar um tiro, pai, não. Nossa, você me deu um fisca sem freio algum, cara. Rapaz, o segundo filme não rouba já, mano. Um branquinho, não sei. Caramba, eu vou descer, pai. Aqui, fica marcado na bolinha, tá? Foda o carro, tá. Caramba. Ai, ai, que eu caí aqui do nada? O pneu tá bugado, tá mesmo? Nossa senhora. Peguei três aqui, se foda. Eu vou pegar um bastão ainda, esses caras vêm pra segurar um bastãozado. Não dá pra roubar aqui. Eu não vou de paraquedas, não. Vou de pé mesmo. Nossa senhora. Salve, Giovanna. Não, paraquedas é pra que se der ruim, mano. Peraí, peraí, pega aí o P1, é que tá rabiando pra mim. Pode ir. E aí, eu pronto. Eu vou para a queda lá. É só se der ruim, nós pulemos de algum lugar, velho. Eu não sei, eu morro. Não é, é só atirar, é só apertar. Ah, sei. Não, pode ir, eu não vou não. Você tá sem ar, mano. Eu vou morrer. Eu não sei pular não, mano. O chevetinho ali, o chevetinho ali. Relaxa, relaxa. Não, não é não. É um chevete? Ih, é o fosco aí, ó. O Alassi Felipe deixou o like. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Ai, velho. Oi, esse aqui? Junilson Santos deixou o like. Ah, boy. Essa já tá da hora aqui, gente. Mas fica bugado. Paola Velo Careli deixou o like. Girolex, girolex. Polícia. Polícia! Fala que nó vai, calma aí. Polícia não tá aqui. Fala pra eles que nó... Pera aí, pega o que, mano? Calma ruim do caralho. Pera aí, pega o que, mano? Calma ruim do caralho. Viatura, viatura, mano. Me fudeu, DJ. Ah, mano. Me fudeu, véi. Ah, mano. Ah, me fudeu, véi. Ah, me fudeu, véi. Victor, vai. Eu conheço. Eu tô pegando os meninos que tá aí. Bora. Todo mundo com a mão na cabeça. Eu tava trocando de roupa. Não, foi assaltar da rocha. Bora, bora. Foi ou não? Foi ou não? Os dois milhares de... Bora aí, a mão na cabeça. Caralho. Foi sem querer, cara. Foi sem querer, cara. Bora, bora, bora. Danilo Gonçalves deixou o like. Tá aqui. Não tem como mais gastar, não? Não se mexe, cara. Não se mexe, não. Se eu não vou levar. Arrobaram meu carro, eu creio que ia na cara de pé. Tô sangrando, tô sangrando. O que eu tinha que passar aqui, aqui? Tá. Ah, bandagem. Costa ali do lado, ali, cidão. Tá aí, no chão, hein? Ah, tô. Vai pegar a bandagem. Tá, tá falando não é a polícia, pô. Tá, de boa? Deixa eu entrar cair, vim. Tá de boa, tá de boa. Vou pegar a lojinha aí, de roupa aí, ó. Vou botar áudio de mandos de jantar. Vamos, quer teu nome? Tá cá, senhora. Tá cá, senhora. Isso. Alicate, lockpick, disquete, rádio. Você não tá ouvindo aí não, amigão? Júnior bordo. Oi, é do meu trabalho. Ah, eu tô colocando a roupa aqui. Tá bom, daqui a pouco você termina, meu jovem. Abaixa a mão. Meu Deus. Põe a mão na cabeça aí. Meu Deus, não. Põe a mão na cabeça. Olha lá. O senhor de vermelho aqui tá liberado, tá? Não, não. Tá maneiro. Eita, bala. Bora, pés, bora. Bala, bala, baixa. Eita, bala, bala, bala. Renato Souza deixou o like. Ah, foda, mano. Júnior Alves deixou o like. Joseque Sanga Antônio deixou o like. Lipe Costa deixou o like. Eu dei sorte porque eu joguei o dinheiro fora, em cima da mesa, lá. André Silva deixou o like. Vou roubar aquela moto ali, ó. Alberto Einstein Lopes Castro deixou o like. Eu dei sorte porque eu joguei o dinheiro fora, né, da loja, mano. Senão eu ia ir preso, tá ligado? Que jeito a Tico Teboi deixou o like. Gustavo Soares deixou o like. Falei, Gustavo. Eu larguei a grana na hora, na hora que eu tava com a mão na cabeça. Daniel Souza deixou o like. Não sei não, Giovana. Felipe Augusto deixou o like. Diego Alves deixou o like. Valeu, Diego. Obrigado pelo like. Gabriel Santos deixou o like. Seu Tom Scott reserva deixou o like. Não, eu tô de rádio. Tenho rádio, mas eu nem vou entrar, não, mano. Paulo Vinícius deixou o like. Caralho, meu carro não sai, não, mano. O carro não sai, não, mano. Deixou o like. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Enzo Igor deixou o like. Vou cagar ele. Tirar da... Da mate. Tirar. Celso, você bom, deixou o like. Ele tava atravessando. Bota ele aqui, né? Vamos levar logo ele. Vai, é. Matheus Rodrigues deixou o like. Caralho, que azar, hein, mano. Foda. Vai, é. Vai, o bicho solto. Vai, bicho solto. Deixou o like. Hospital. É a mulher do Barbosa? Oi? A mulher do Barbosa? Salve, salve, mano. Não, não, não. Não, não. Léo Almeida deixou o like. Lá no cu, que é Barbosa. Qual foi desse S10 de rosa feia pra caralho aqui? É de quem? Dá, foi mal. É bonito então. Foi mal. Quase que nem a desce no C, tá? Matheus Máquina, um Vilas Boas. Deixou o like. Caralho, tá cheio de fosquinha na cidade, mano. Tá subindo aí. O pessoal me salvou, porque me atropelou. Eles estão me levando no hospital. Marcelo Santos deixou o like. Estou levando no hospital, galera. Eu fui atropelado. O carro nunca sofreu tanto. Eu fui atropelado. Samu Caxiobi deixou o like. Eu fui atropelado. Via Celeste Vilaça deixou o like. Eles vão me salvar. Salve o Genival. Não, tô desanimado não, galera. Marcelo Santos é um top compartilhador. E aí, Guilherme, tudo bem? Tem médico. Marcos Ester deixou o like. Rodrigo Ramos de Alencar deixou o like. Leo Schmidt LHP deixou o like. A minha cidade tá em manutenção, mano. Ela tá off. Tá em manutenção. Cara, esse tratamento demora, hein, galera. Nossa. Tá em manutenção a minha cidade. Ô, Genival. Usou ataque de hacker lá e zoou a cidade. Aí tá em manutenção lá. O pessoal tá arrumando. Esse tratamento aqui, ele vai demorar um tiquinho, hein. Cidade S, é ouvida nova. Jonathan Herbert deixou o like. É ouvida nova. Eu acho que essa semana fica pronta a cidade, galera. Eu acho que essa semana aqui fica pronta a cidade. Quem faz a manutenção é um programador, mano. Ele que faz a programação. E Fafa deixou o like. Ele que vai fazer a programação. Nossa, a Lina Lina é mais rápida, mano. Gilvan Ferreira deixou o like. Mas não vai precisar correr esses 800 segundos, não, galera. Tá na metade do sangue. Quando acabar de encher o sangue, aí eu consigo levantar. Deixou o like. Eu só não consigo levantar ainda porque o sangue ainda tá baixinho, entendeu? O divisa vai voltar, mano? Cara, uma semana, duas, não sei ainda, ô, Carlos. Salve, Tiago. Pode ser que volte a qualquer momento, como pode ser que volte em uma semana, entendeu? O divisa. Deixou o like. Vai depender, mano. Tudo depende da boa vontade do programador, né? O Suzano faliu, ô, Márcio. O Suzano tá falido. O Suzano tá falido. O Suzano tá falido. O Suzano faliu. O Suzano faliu. O Suzano faliu faz mó tempo já, mano. Essa cidade chama Vida Nova, Guilherme. O Suzano faliu, Rafael. Tá acabando, galera. Faltou 1%. Peraí que falta 1%. Tá acabando. Tem quantas pessoas na cidade? Umas 90, ô, Fábio. Tem umas 90 pessoas na cidade. Qual água hoje? Todas conhecem faliu. É verdade, mano. Tá acabando. 1%. 1%. Vai acabar agora, hein, galera. Vai acabar. Acabou. Consigo levantar. Boa. Porra, a Mocréia me atropelou lá, velho. Ganha grana não, mano. Ganha só estresse, Fernando. A gente só ganha estresse mesmo, viu? Porque grana não ganha não, mano. Ganha estresse só. Ganha nervosismo, estresse. Ganha nervosismo, estresse. Ganha nervosismo, estresse. Só isso. Porra, mano, meu carro desmancharam, velho. Meu Fusco é lindo, ó. Meu Fusco... Meu Fusco é maravilhoso, ó. Meu Fusco é maravilhoso, ó. Lindo, 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 meu Fusco. Não, eu tô tomando água ainda. Ué, a viatura tá vindo atrás de mim, velho. Moleque, a viatura vindo atrás de mim ali. Tá não, tá não. Ai, meu Deus. Vou olhar pro chat. Meu Fusco tá lindo, ó. Ó, moleque doido. Vai, boneco 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 doido. Surou caixa? Surou caixa? O que é isso? 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 Ah, tem o talento, senhor. Aí sim, vai lá. Tem o talento de polícia, que é o barulho de coxinha. A minha voz, ela mora do Mickey. Ah, senhor. Você tá com uma bolsa atravessando a janela aí, ó. É que eu tô indo lá, na casa da sua tia lá. Eu tô indo na casa da sua tia, foda, hein. Aí, sai fora. Fudeu, galera. Fudeu, os caras estão chateados mesmo comigo. Fudeu, galera. Fudeu, fudeu. Os caras estão chateados mesmo. Fudeu, Paulo. Nem vi, não deu pra ter. Oi! Ah! Vai cair no banheiro aí, banheiro. Vai pegar. Ah, senhor. Ah, senhor. Fudeu, galera. Fudeu, galera. Fudeu. Meu Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que eles viram aí, ó. Eles lá, eles passaram lá atrás, ó. Fudeu. É o filho da porra, credo! Não, não, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Fudeu, galera. Agora eles estão chateados comigo. Eles vão me bater. Eles vão me bater, galera. Eles vão me bater, eles vão me bater. Eles vão me bater. Eles vão me bater, galera. Eles vão me bater. Eles vão me bater. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nossa, galera. Fudeu. Nossa, moleque. Fudeu, galera. Meu Deus, eu vou ser preso. Fudeu, galera. Fudeu. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Você é louco. A viatura deles está chateada mesmo, hein? Fudeu, galera. Pelo amor de Deus, senhor. Acabou, acabou. Pelo amor de Deus. Livre, livre. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vinda, 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 vinda. Não dá, senhor. Não dá. Pelo amor de Deus, vinda, 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 vinda. Pula, moleque. Não pula. Eu pulei. 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 Pelo amor de Deus. Pulei. 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 Mudeu, galera. Nossa, mano, tá vindo muito policial atrás de mim, mano. Ai, carai. Senhor, não fui eu, senhor. Não, não fui eu. Sai de perto, sai de perto. Isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, meu gente. Tô com o pé engessado, senhor. Tô com o pé engessado, senhor. Pelo amor de Deus. Você vê o que é bom, cara. Calma, 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 calma. O senhor tem a dó. Tô com o pé engessado. Vem aqui que eu vou tirar a sua gema. Vem aqui, Bilão. Mano, joelho. Desce aí, bacana. Subindo com o pé, o que que é? Pensei querer, senhor. Tô com o pé joelhado aqui. Aí, senhor. Seguinte. Ô, mano, você não cai não, Diô? O que que você faz? Aí, senhor. O pé é machucado. Deixa o like aí, galera. Seguinte, saúde. Isso é o seguinte. O QH tá na rede aí. Modulou não, com o mano. Não fiz nada. Tô com o TIC nervoso, senhor. O que que você tá na boa aí, cara? Senhor, eu tô com o TIC nervoso, senhor. Essa aqui de quem que é? É minha, velho? É tudo isso aqui? Como que reviste esse mano aqui, cara? Dá o seu... O seu quarto zóia aí, senhor. Que você tem aí atrás, aí. Tá de perto, Sibão. Meu Deus, mano. Fala... Meu cabelo ninguém zoa, não, senhor. Pode zoar eu aí, mas meu cabelo ninguém zoa pra não. Nem precisa zoar. O cara zoa meu cabelo lá, eu xinguei a mãe deles. E esse dinheiro aqui, esse dinheiro trocado aqui, mano? Sou barbeiro, senhor. Fique aqui, cara. Sou chaveiro, senhor. Você é chaveiro, você é barbeiro, você é tudo, né, cara? Tomar de cura. Então, cara... Barbeiro não é o cabelo dele. Cara, deixa eu falar pra você. Você acha que você vai passar pelo bae, pra chamar a gente de coxinha e vai ficar assim mesmo, tio? Eu acho, senhor. Você acha? Eu acho que não, senhor. Ah, bom. Que susto, cara. Cadê? Eu vou colocar ele nessa barca aqui mesmo, mano. Não coloca ele aí, não, senhor. Pelo amor de Deus, só é o primário. Vou colocar atrás aqui. Eu vou arrumar ela, senhor. Eu nunca fui preso, senhor. Eu fugi ontem ali de vocês. É isso. Foi da hora, né, galera? Esse pinotizinho aqui foi insano, hein? Tô meio cego. Ai, ai, viu, galera? Salve, Rafael. Tudo bem? Galera, vamos deixar o like aí que não deixou, galera? Por favor. Vamos deixar o like aí, galera. O comando ficou segurando lá, eu acho. Não ficou? Vamos retornar lá, rapaziada? Vamos embora. Tem quase aqui. Acho que cabe no mundo. Pode subir o pior ali, senhor. Vou pegar a parola até lá. Vamos deixar o like aí, galera. Retornar lá. Pra nós bater a meta de like aí. Vou na cabeça. É lá perto do... Que viatura dura dos infernos, velho. A minha não é assim, não, velho. E a mesma? Nunca fui preso, senhor. Nunca fui preso? Só xinguei porque o cara me zoou lá, mano. Falou que eu sou feio. O que que te zoou? Um menino lá, mano. Você pareceu Tiringa? Falou que eu pareço um joelho mijado. O policial dela cruz aí, pegou a viatura aí. O olho de Gilway desmaiou. E segundo ele, falou com o zero um da viatura. Não informou pra ele que a viatura tá sem freio. Mas que que era ele, né? Por acaso eu tenho que informar ele? Quem que é o P1? Cadê? Cadê o dela cruz? Meu Deus, cara. Ó o meu bigode. Esse aí depois nós fazemos uma roda lá. Vocês vão pro meio da roda e se decidem lá. Não, o problema é que o meu coração tá até parando de bater aqui, cara. Ó cara, eu tenho que sustentar, cara. Tá zoado aí? Ah não, cara. Nossa, tô com o Chico nervoso. Tá lá, velho. Foi você que chamou ele de gol? Foi ele que xingou. Foi ele que me chamou. Foi não, ele chamou de gol. Ele me chamou de gol. Foi ele que 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 chamou de gol. Ele não gostava de polícia. Que vai pra ele também. Que barbeiro não é horrível. É, quem que tava falando da minha tia? Era ele? Era ele que tava falando da minha tia. É. Fala aí. É o seguinte. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É esse aí que tava falando da minha tia, a Godofreda? É ele. É na paula ali, mano. É o seguinte. Se botar a mão em mim, eu vou pegar um por um. Agora, toque o derrubo com o polícia aí que entrou aí. Eu só não tenho arma, senhor. Tá ligado? Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você falou que era feio, mano. Não, não falou isso, não. Deixa eu falar uma coisa aqui, cara. Tô nervoso. Deixa eu só ver se você tem cara de joelho mesmo. Não tenho, senhor. Tem cara de dedo, cara de dedo. Parece o Tiringa com dengue. É. Parece que tomou uma picada de abelha miçanga. Muriçoca, né? Tomou picada de muriçoca. O bilão da carenchada aí, que apoiou de pau na cara. O Michael Jackson dá 25 de marcozinho, mano. Minha subacena é laranja. Comando, comando. Comando, ele tá com a farinha na mão. Laranja? É laranja. Tá muito difícil de te reconhecer. Minha mala de droga, senhor. Sou vendedor. Porque... Pô, pera aí, rapidinho. Que a gente dá... Rapidinho. Sou vendedor. Eu já procuro o cara moreninho. É só o bigode e o óculos, mano. Agora eu fudeu, cara. Aí, senhor, é o seguinte. Eu sou juiz e eu vou ferrar vocês. Aí, você é juiz e é o seguinte. Eu sou juiz. Hoje, eu sou juiz... Quando você nascer, o médico, em vez de bater na tua cara, vai... Eu sou juiz de campo, senhor. Eu sou juiz de futebol. O cara de dedo. Você é juiz de futebol? Quando você nascer, o médico, em vez de bater na tua bunda, vai ter ferro na cara. É verdade, senhor. Isso aí. Eu sou o Leão, senhor. Vamos ao Leão, senhor. A gente tava no Mega Mall ali comprando kit ali pra viatura ali, né? O mesmo começou com a equipe de boa, depois começou a usar a equipe falando que a gente era coxinha, né? É... Ele tava com uma malinha marrom na mão, falou que era de jogada... Era o seguinte, ele tá com minha tia. Ele tá apontando coisa na minha boca aí, certo? E essa calça de atendente de McDonald's aí, você acha que tá balando ou bacana? É, calça aqui, tá balando no circo, né? Aí, você vê... Um pé com chinelo, outro com meia. Ai, meu Deus do céu. Comando, comando. Quando ele nasceu, o médico segurou pela perna e falou assim, se ele cair é médico e voar é dragão. Vai ficar encoxando a mãe no tanque. Vai dormir, Fernando. O que que é isso, cara? Vai chupar um canavial lá. Olha pro meu dedo. É, gente, meu irmão. Vai dormir, ô Fernando? Chupar um canavial de... Laranja? É. Você nunca vai falar da tia do meu P.U., cara. Quando eu cheguei lá no Mega Mall, eu já sofri bullying. O cara falou que eu tava parecendo um babuína da Índia. Não falou isso não. Ninguém falou isso não. Mentira, não foi da Índia. Falou da minha sobrancelha que eu tô parecendo... Nem tem babuína na Índia, cara. É verdade. Eu só falei pra você, hein? Eu só falei pra você que a sua cara tá meio chata se você levou uma picada do birimbom. Quem tem... Olha aí, ó. O meu prendeiro... Ele fumou o cachimbo. O cachimbo. Ele chupou o cachimbo. Oi, Saris. E lá na delegacia, quem foi da parte foi o... O babuína da... Olha aí, olha aí. Ele é privilegiado, ele vai na barca do comando. É da Índia. Beleza exótica, né? É verdade, senhor. Vem cá, ô. Só que é o seguinte, eu tô com a mão doendo já de tantos movimentos que eu tô fazendo. Tô fazendo polichinelo, porra. Tô com o pé engessado, senhor. Eu caí de moto no grau. É, nada. É, nada, Bilão. Cabeça, ombro, gely cox. Cala, ó. Vai, morto-vivo com as mãos, vai. Gely cox. Gely cox. Morto-vivo. Morto-vivo, vai. Pegado. Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Não, a nota é a do 4. Não, a do 6 é a do 4. Você juca que eu passei freio no seu gênero, não é minha? Vai lá perto lá, ô. O senhor joelho. Tudo bem, senhor. Não, velho. Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Cabeça, ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro. Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Vamos lá. Ô, Paulo, ele só sabe que eu estou errado. Ele é doido. O bafo de merda. O bafo de merda é o Conchal, galera. Canta aí, cidadão, deixa eu ver. Canta aí. Vou abrir o porta-malas aqui. Essa aí, essa aí mesmo. Vai lá pra você ver. Do qual? Do cabeça em pé? Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Cabeça, ombro, cabeça, ombro. Eu não sei cantar, senhor. Eu não sei cantar. Eu não sei. Redcox, Redcox, Redcox. Falou, rapaziada. Falou, valeu, valeu. Fica esse apoio aí. O que você faz? Eu tentei derrubar você por diversas vezes e não consegui, cara. Aí, senhor, eu sou treinado pelo Jack Chan. Não, cara. Cara, você, então... Eu sou o MacGyver, do Cristiano Ronaldo. Eu sou o Neymar, com o Neymar... A lá, Vidal. A casa louco, com o Cristiano Roberto. O Vidal. Verdade. Saiu o Dinei com o Nenê, cara. É feio que batei mãe. Deleza exótico. Não tem que utilizar ele, cara. Ele, cara, não é feio, não. Deleza exótico. É ridículo. Ele não é feio, cara. Hum! Esse é o cara do bof, senhor, esse helicóptero, hein? Parece. Do bof? Do bof de elite. Do bof de elite, boa. Aí, tá ligado. Se não ficar de olho em mim, eu vou xixi de novo, hein? Que eu fugi ontem. Não, não fugi não, cara. Verdade, senhor. De novo? Vou fugir. Ontem eu fugi, é que vocês nem viram. Eu não. Eu não tava aqui, não. Vai, desce aí. Tira ele aí. Eu não consigo. Deixa eu tirar. Como que é o seu nome, mano? Roberto. Marinho do quê? Não, né? PC Gamer, meu sobrenome. Roberto Marinho, cara. Roberto PC Gamer? É, é, senhor. É Carlos PC Gamer. Acompanha nós aqui, Roberto PC Gamer. Filho da RTX 3080? Eu sou filho do Mega Drive. Cinco likes pra 1600, galera. Não, senhor. Meu maré é rã. Cinco likes. Cinco... Vou subir aqui, senhor. Só dois caras, cara. Fudei em você. Tá ligado, né? Se não ficar de olho em mim, eu meto o pé. Bota cinco likes pra 1600 aí. Mesmo ontem que você conseguiu fugir, viu, cara? Verdade, senhor. Esse nome aí, cara. Deixa eu fugir mesmo. Pode dar duas penas, né? Galera, deixa o likezão aí pra... Pra fazer o Fusca, cara. Se tinha quatro polícia... Vai na mão, né? Deixa o likezão aí, galera. Quem não deixou? Como que tranca essa cela aqui, cara? Tem Charlie aí? Peraí, deixa eu ver. Já verifica se tem Charlie aí, por favor. Tomara que não, senhor, que eles vão esculachar na pena aí. Vai botar uns 300 pesos. Então não vê não, não vê não. Esculacha mesmo aí. Dá pra nós fazer a pena... Dá, tablet... Você pega o seu tablet IP aí na sua mão aí. Já. Ô, Bilão, chama o Delacruz lá, mano. Fala pra ele deixar o da QTA aí. Aí, se precisar aqui, tem uma cara de rato, mano. Qual? Menino aqui. É o cara de hamster, mano. Esse aqui, cara? Parece um guachini, hein? Esse aqui? Verdade. Verdade. Tá ligado, né, senhor? É o... Tem um... Se eu apertar o botão aí, do cadeado aí, senhor. O E. Quebrou meu lockpick. Apertei aqui, quebrou meu lockpick. Quebrou meu lockpick. Chegou o Charlie, galera. Tá bem difícil aqui de... de conseguir acompanhar você, cara. Verdade, senhor. Porque, mano, tem 90 e 49 fusca aqui na cidade, mano. Senhor, essa cidade aqui é tudo fusca preto. Tudo fusca preto, cara. Ou roxo. Meu, eu trombei uns 45, só na hora que... É. Atrás de cima. É verdade. E aí, bigode? Vou meter o lockpick aqui e vou tentar te mandar, beleza, mano? Só se eu pegar o tablet IP aí... Aí lá embaixo, do lado esquerdo, na última coisinha, tem lá prender. Aí você coloca o RG. Eu não sei qual que é o meu RG. Você tem que forçar o 7 aí. Segura o F7. Aí você vai ver na minha cabeça o meu RG aqui. 10, 18? É, verdade. Bilão, tá machucando o x-cred aí? Não. Caralho, Bilão. Você é zaruio. Salve, Wellington. Caralho, zaruio. Você é vesgo. Salve, Marcelo. Tem uns artigos meio malucos. Só que quando você coisar os artigos, você tem que ir lá em cima do canto direito, que tem uma pena lá, e às vezes esse artigo com a pena tá 50 meses uma peninha boba, entendeu? Aí você rola a barrinha mesmo lá e diminui a pena pra uma doida, tá ligado? Mentira. Liderar facção, né, cara? Verdade. Tem que se dar a esses caras, salve o Gleidson. Salve, Rony. Aqui, eu cliquei no artigo. E agora? Faz o quê? Aí você vai lá no canto direito, lá em cima. Aí tem lá a pena lá pra você arrastar a barrinha pra aumentar ou diminuir a pena. E a multa, o valor da multa? Nossa, tomou uma chorimbada, mano. Mano, sai de perto de mim, cara. Não queira morrer não aqui, viu? Que você fica 15 minutos morto. Ué? Obrigado. Tô com a roupa, mano. Eu fui preso? Não tinha muita melanina ali, não. E aí, Jair? Aí, fui preso, galera. Putz, eu acho que eu fui preso algemado, mano. Putz, galera. Eu acho que eu fui preso algemado, hein? Será que eu fui preso algemado? Fui preso algemado. Eu acho que eu tô bugado, galera. Eu fui preso algemado. Não dá pra correr, ó. Fui preso algemado, mano. Não tem como... Eu não tenho como correr. Eu não sabia, não, que bugava algema quando prendesse. É, eu tô algemado a mão pra trás, ó. Só cá o DM antes de tirar. Nem dá pra tacar uma DM aqui, você acredita, mano? É pelo celular, mano. Ele mandou um mês, pelo menos. Mas eu tô algemado. Como é que pega as coisas aqui? Vou ter que fazer um chamado pro BAEP aqui. Mandei chamada pra polícia aqui. Eu acho que eu aceito algemado. Boa noite. Estou algemado no presídio. Será que eu não tenho como fazer nada, galera? Obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. Aí, desalgemaram, galera. Desalgemaram mesmo. Desalgemado, mano. Você sabe o que é isso aqui, galera? É um paintball, ó. Ali é um paintball. Ah, Ricardo. Ele ali é um paintball. 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 Morno. Tiraram, a prefeitura tirou lá, mano. Valeu. Estou algemado, cara? Estava, mano. Pô, desculpa, cara. É nóis. Valeu, policial. Fiquei merrequinha, cara. Ficou preso e merrequinha, né? Fiquei merrequinha, senhor. Não, não é justo. Fiquei merrequinha, né? Fiquei merrequinha, senhor. Obrigado, viu? Você quer ir pra onde? Não, senhor. Não é justo pegar uma carona com você aí, não. Fica tranquilo. Você tem certeza, cara? Eu me viro aqui. Não, tá suave. Eu tô caminhada, já, ó. É verdade, senhor. Não dá carona aí. Fica com frescura, não, cara. Já comprou a perna agora. É verdade, senhor. Morra o leiro aqui lá, hein? Mó chinelada, senhor. Tô com a correia do meu chinelo com o prego aqui. Tá ouço. Tá saindo faísca. Meu chinelo tá cansado já, mano. Pô. Aê, só que não acostuma não, hein, tio. Tem uma barca dessa aí com vaga aí, não? Uma dessas aí? Acho que tem, mano. É, senhor, tem um... Acho que não. Mas dá pra montar outra barca, entendeu? Será que vocês entendem? Ah, senhor. Tá ligado, né, mano? Tá ligado aqui pra você aqui, ó. Vai ficar onde, parceiro? Vai, senhor. Pode me deixar aí... Aquele moçom dele no pano, já conseguiu ele poder prender de novo da casa, cara. Foi, foi ele, né? Tia. É isso aqui, cara. Na verdade, senhor, foi eu mesmo. É verdade. E ele vai fazer o pano de novo, agora prende ele, cara. Não, deixa ele pra garagem aí, qualquer garagem. Obrigado, meu senhor. É, trouxa! Aqui é uma Apple. Só não pega a fusca preta, pelo amor de Deus, cara. Pode ficar tudo aqui, senhor. Obrigado, meu senhor. 50, cara. Falou, trouxa. Zueira, zueira. Morri. Pode ser aí. Nossa. Tu tem fusca, cara. Quem tem fusca ali, você vai ver? Eu tenho, mano, mas é fracão. Tem nada ali, não vai melhorar. Relaxa, pô. E aí, galera, dá hora legal? E aí, cara, parece que tá tudo sujo de sangue aí, cara. Aí, o filho tá pelado pro ônibus. E aí, cara. Eu tenho roupa aí, não, cara? Não, passou de leve. Ô, não sabe onde eu arrumou pra comprar uma arminha, não. Eu tenho roupa aí, cara. Troca de roupa. Deixa eu pegar aí, mano. Peguei na maleta, tem uma roupinha boa aí. Quer uma arminha? Quero comprar uma arminha aí, tá ligado? Aí, ó. Ih, caralho. Essa roupa não pode mais, não, mano. Vou ficar de tanguinha, tá ligado? Tá suado. Não posso mais usar essa roupa, não. Se é que você entende? Sim, sim. É verdade, mano. Eu compro de você aí, mano. Eu preciso matar um polícia ali que me bateu, me esculachou e me abusou, eu. Boa, obrigado, hein, mano. Doeu a arma, galera, eu acho. Bora, Torres. Bora, Torres. Ganhou uma arma, eu acho, hein, galera. Ô, entra na mala aí. Lá mesmo eu te dou, eu te deixo na praça. Vamos lá. Deixa eu guardar essa caixa aqui no seu porta-mala aqui. Ele tem dentro do motor aqui, caralho. Tá tirando a gasolina, moleque. Relaxa o vazamento aqui, pô. Derrumei uma confusão aqui com os caras aqui, ó. O PM tá dando dor de cabeça pra tu, é? Oi? O PM tá dando dor de cabeça pra tu? Oi, mano. Aqueles caras lá me bateram lá, mano. Vale, vale. Oi. Falando em PM, que rasteiro, hein? De que? Cedeu no perno ali. No post. Cara, foi... Aham. Cara, foi... Pô, velho, eu pensei que ele tinha capotado também aquela hora. A de PRF, velho. Bota tudo pra capotar, tá vendo? Então, mano, mas a PRF, um, tu botou, era duas. Onde esse cara tá levando eu, hein? Pô, da mala tá aí, tá, né? Por quê? Ah, pensei que ia ficar passando no meio atrás. Vamos bater dois mil aí, hein? Bora bater dois mil like aí, galera, quem puder. Peraí, meu Deus, que eu vou pegar lá pra tu lá. Fechou, mano. Obrigado, hein? Como é que tira a mochila, mano? Não dá pra tirar, não? Não dá, não, cara. Os caras não respondem lá na Thor, lá, mano? Você manda mensagem e o cara não responde? Eita, os caras tá foda, velho. Mandei mensagem aqui e ninguém responde. Fazendo amiga aqui. E aí, lixadeira, tudo bem? Com a mochila dos caras da facção, mas não pode usar mais. Vamos ver se eu vou arrumar um APT pra mim aqui, galera, ó. A cara vai me dar uma arma pra mim, mano. Vamos ver aqui, ó. Seria mancado roubar o Fusca dele? Quanto que é aí, mano? É aí, mano. Relaxa. Beleza. Beleza. Se quiser, eu pago aí, mano. Caralho, moleque. Valeu, hein, rapaziada. Como é o seu nome, hein? Valeu, Alisson. Obrigado, hein, mano. É nóis. Tô dentro do porta-malas aqui. Ô, agradece, hein? Vai, ganhou. Fechou. Ganhou uma pistola com sem munição, galera. Se passar no mercado é grande o mercadão. Aí, galera. Isso que é uma ação PC, Johnny. Devia estar fora do ar, Wesley. Tá offline, hein? Ganhou uma pistola, mano, com munição, galera. Caralho, Carlinhos. Qual é o teu nome, né, mano? Faz a boa. É Takashi, mano. Você que é o famoso Takashi? Eu sou, não. Sou não, mano. Tô mais conhecido aí como Birulinho. Ah, tá ligado. Tinha de prender a sede de alguma família aí? Não, mano. Ué, quer falar com nós, não? Pega o meu telefone aí, mano. Tô de bobeira aí. Deixa eu, peraí. Deixa eu desembarcar aqui. Ó, como é que pega o telefone aqui mesmo? Eu não lembro. Aí, faz a boa. O que tá do celular mesmo aí, anota meu número. Deixa eu anotar aqui pra tu. Fechou. Fala aí. 811. 811. Ah. 694. 694. Qual que é o... Alisson. Alisson. Qual quebrada? É, Paquistão. Paquistão. Anotei aqui. Valeu aí, mano. Valeu, obrigado, mano. Vim uma arma. Ai, moleque. Nem queria, tio. Ai, caramba. Nem queria. Tô no vida nova, Felipe. Nem queria, hein? Nem queria uma arminha, galera. Nem queria. Nem queria, hein? Vou guardar essa arma aqui pra não perder ela. Ai, eu uso essa arma aqui pra cobrar os caras se virem e mexer comigo, tá ligado? Ai, eu meto bala. Vou ter que tirar a mochila, né, galera? Eu ganhei, ganhei essa arma agora, mano. Acabei de ganhar. Acabei de ganhar essa arma, galera. E aí, moço? E aí? Isso é da hora. Oi? Da hora, legal? Da hora, legal. Ó, é nóis. Ó, é nóis. Não, não tô mais na fac dele, não, Thales. Eu saí. Não tô na facção do Júlia faz muito tempo já, mano. Faz longos, longos, longos tempos que eu não tô. Eu saí da facção dele faz muito tempo já, mano. Quando eu mudei de cidade, aí a gente saiu da facção dele, tá ligado? Vou guardar essa arma lá no meu baú lá, mano. Melhor do que perder, né? Tem muitos carros na City? Tem bastante, mano. Acostuma, Bruno. Esse modo de tela, ele acostuma. Você vai ver que você vai acostumar rapidinho. Nossa, quase que eu caí, velho. Quase que eu caí. Se eu caia ali, já era, mano. Eu ia morrer. Vou subir no apartamento aqui e guardar a arma, né, galera? Ô, caralho. Apertei o botão pra descer. A confusão que é da hora, pô. Ó, uma confusão que é da hora, mano. Será que cabe a arma e as munições? Vamos ver. Cobre a munição. Cobre a arma também. Cobre o dinheiro também. Caraca, eu tô com 86 mil reais de dinheiro aqui, mano. Ó, minhas munição. Minha pistola. Meu dinheiro, meus disquetes, os tickets, uma adenalina. Tá tranquilo, ó. Toma um meque, ó. Eu vou levar esse disquete aqui que tá mais quebradinho, né? Deixar o outro que tá novo. E vambora. Dinheiro sujo. Aquele lá dá pra lavar. Aquele dinheiro lá é de ser lava, tá ligado? Pra que serve o disquete? Pra roubar caixa eletrônico, mano. Vou tirar a mochila já. Aquele lá é pra roubar caixa eletrônico, galera. Você rouba caixa eletrônico com ele, com o disquete, tá ligado? E eu vou tentar aqui, ó. Roubar o caixa eletrônico, ó. Não deu, ó. Vou tirar essa mochila aqui, mano, pra não dar zulu pra mim. Boa noite, Leanderson. Cara, sabe por que que eu não vou entrar na fac? Porque eu vou sair da cidade, né, galera? Vou ficar mais uns dias só. Aí não é justo eu entrar numa facção que eu não vou poder colar, entendeu? A gente vai ficar provisório aqui na cidade, galera. Eu não posso entrar em nenhuma família por conta disso. Entendeu? A gente vai ficar em poucos dias. Ô. Vocês tomaram PD? Não tomamos PD. Até porque a gente saiu da cidade, né? Então a gente não tomou PD. Mas eu não posso, galera, entrar em outra facção. Porque eu vou sair da cidade, né? Pra minha cidade ficar pronta, eu vou entrar lá. Entenderam, galera? Então, justamente, eu não vou entrar em nenhuma facção aqui por conta disso. Quando a minha cidade ficar pronta, aí eu vou meter o pé, entendeu, galera? Vou focar na minha cidade lá e tal. Divulgar a cidade. Entendeu, galera? Vou focar na minha cidade quando ela estiver pronta e tal. Fica assim, ó. Cadê a venta na cidade? Tá aí, mano. Eu acho que tá aí na cidade ainda. Se já não finalizou a live, tá aí. Tá parecendo um mendigo. Pior que tá mesmo, mano. Esse roubo é da hora, né, galera? Você vai rolando na hora que faz tech. Aí você aperta pra roubar. Salve o Eliton. Você vai apertando, ó. Aí quando faz tech é porque roubou. Tem que pagar pra entrar? Não, não tem não, mano. Não precisa pagar não pra entrar, mano. Aqui não precisa pagar pra entrar, não, galera. Paulista safado, mano. Que isso? Caralho, mano. Que cara safado, mano. Paulista do caralho, mano. Bom de Davé chegou aí. Já finalizou a live lá? Já, mano? Ai! Valeu, mano. Obrigado pelo gank aí. Tamo junto. Deus abençoe. É nóis, mano. Tamo juntão. Obrigado pelo gank aí. Deus abençoe, mano. Ó o velho aí, ó. Já foi a velha, ó. Eu vou trocar o personagem aqui também, galera. Que eu vou de polícia agora com os meninos. Obrigado pelo gank aí. Deus abençoe, mano. Eu vou de polícia agora. Já bagunçamos de bandido. Agora vamos de polícia. Um pouquinho. Vamos segurar mais umas horinhas aí, tá, galera? Vamos tentar segurar mais horas aí. Tem quatro barcas do Baep. Na verdade, tem três, eu acho. A gente vai botar quatro barcas do Baep agora. E aí, Gustavo? Tudo bom, mano? Sejam bem-vindos aí que chegou na veja. Deixa o like e compartilha. Beleza? Só deixar o like e compartilhar a live aí. Vou de bilão. Vou tentar segurar, tá ligado? É, umas... Vou segurar até umas... Uma hora da manhã. Até a hora que o coração aguentar. Vou segurar a live, beleza? Eu ando bem trajado de Nike. Vamos ver aqui se eu consigo. Vai de rota? Eu não posso dar via rota. Já tem dono. Salve, Carlos. Eu só posso ir de Baep. Nem de rádio patrulha eu posso, mano. Eu só posso abrir Baep. Porque a rota, ela já tem dono, entendeu? A gente, quando entrou na cidade aqui, o Júlia liberou pra nós o Baep. Então, eu só posso patrulhar de Baep, entendeu, galera? Salve, Damasceno. Como ele liberou o Baep pra mim, eu só posso ir de Baep, galera. Eu, os meninos do Baep. E o PCO, Danilo? Não ficou pronto, não? Cadê o PCzão pra você jogar com nós, pô? Olha aí o Epifane aí, ó. Será que o Epifane tá baludo aqui nessa cidade também, galera? Será? Que pariu. E aí E aí E aí E aí E aí Salve, Gomes. Baep copia o Papa Delta? TKS. TKS. Tem quantos batalhão nessa cidade? Baep, Rota e Rache Patrulha só. E APRF. São... Quatro batalhões, eu acho, mano, aqui na cidade. Deixa o like aí, chatzão. E vamos compartilhar também? Mano, minha mochila tá cheia, velho. Minha mochila tá cheíssima, mano. Não era pra estar desse jeito, cheia, velho. Cara, eu indico você, Johnny, entrar no site da Kabum, dá uma pesquisada valores lá e vê qual que é o mais em conta pra você, mano. Dá uma pesquisada no site da Kabum lá, tá ligado? Aí você dá uma averiguada qual é o melhor. Ainda bem que você saiu das redes sociais, você pode saber se significa que a turma gosta de você. Sim, mano. A gente... O Julio é meu amigo, tá ligado? A gente conversa bastante, eu e o Julio. A gente praticamente se fala o dia inteiro, mano. Eu e o Julio, tá ligado? E, tipo assim, eu dou umas dicas pra ele, ele dá umas dicas pra mim e... E por aí vai, mano. A gente é amigo, eu e o Julio. Tá mó azulando a PM, eu imagino, mano. A gente é amigão, galera. O Julio é... É brother, é um brother demais. Tá ligado, galera? Um like pra 1.700 aí, família. Vamos deixar o likezão? Bota um like pra 1.700 aí, galera. Bora apertar o dedão no like, hein? Falta só uma pessoa. É, galera. Eu preciso... A gente precisa voltar com a nossa cidade logo, mano. Pra gente poder... Aliviar esses... Esses problemas que daí. Tá, que eu vi... Na... Nova divisa vai ter... Quantos batalhões? Os mesmos. Só vai ter um batalhão da Thor agora. Thor é a polícia rodoviária, tá ligado? Minha live continua travando, mano. Tá ligado, 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 mano. Vai mudar bastante coisa, o Damasceno Muita coisa vai mudar Isso, Denner Tá wipeando O que é wipe? Tá resetando a cidade A economia vai voltar a outra base A gente tá Praticamente dando wipe Na cidade, resetando, entendeu? A gente trocou a base do divisa Colocamos uma base melhor, uma base mais otimizada Mais leve, com mais coisas, tá ligado? A gente comprou uma base legalzinha lá Que tem muita coisa E aí aos poucos a gente vai Melhorando, tá ligado? Mas a base é nova Ou seja, vem uma base nova Mais otimizada Com coisas novas Trabalhos novos Ações novas Economia nova E etc Tá ligado? Vai vir coisas novas, mano Essa semana chega a placa-mãe Tá, demorou, mano Tomara que chegue logo, então Salve, Kevin Tchau, tchau 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 Vou derrubar o avião, galera Quase que eu derrubei o avião, hein Salve, Leandro Boa noite, Washington Obrigado pela presença aí, tamo junto Deixa eu pegar o pick Tem uma vaga de P4? Tem aí, graças a Deus Não, não Pode ir, pode ir Já vou te passar a calca que já tá O quê? Você tá ciente do que tá acontecendo aí? Não Não Cara, você tá com o olho aberto aí, né? Tô Acabei de bater oito vagabundo ali atrás do posto do Banco Central Só pra te falar do roxo Ixi Os caras forçando o bagulho O Paulo meteu o pé Falou que não volta mais pra cidade não Os caras forçando os bagulho Forçando a abordagem Forçando tudo Vieram pra cima da gente Tudo armado Mais de dez caras A gente bateu Só eu bati uns oito E quem foi chegando Eu fui pedindo pra sair Não saiu, eu tava dando bala Só vai dar merda A gente vai ser alvejado igual louco Você vai ver Não, mas nós tá aí pra isso Pra ir fazer o quê? Caralho, o Paulo saiu? Saiu, falou que não volta mais não Puto Eu também fiquei muito puto, velho Muito puto Chamando no rádio aí Pedindo apoio E ninguém colava, tá ligado? Aí, vamos que vamos Quantas viaturas tá da rua do Baep? Ah, essa nossa é a segunda Ah, comando Baep também Ah Vixe, que loucura, mano Vixe, galera Aí já deu Zulu, hein, mano Foda, vai Complicado, mano Complicadíssimo, velho Os cara Os cara A maioria faz isso, mano Fica forçando RP Fica fazendo mago e feio, mano É foda, galera Se continuar assim Nem eu volto, mano Infelizmente Aí a gente vai abrir live de Em outra cidade, galera Se continuar assim Infelizmente, mano Não vai ter como continuar Porque realmente Os cara fica Forçando Vocês já viram? Ah, vou abordar por quê? O que que aconteceu? Próximo Tá ligado? Vai ficar fazendo Essas paradinhas assim, mano É foda, velho Avenida Sumaré GTA Sentido Rio Branco Em Tribeco Segue na... Se os cara Fica forçando, mano Infelizmente, velho Avenida Catareira Infelizmente O pessoal vai embora, mano Tá ligado? Catareira Tem que fazer a entrevista Não Quem já tem ideia É só entrar, mano Busca preto Quem já tem ideia É só entrar Não, não Mas vocês mataram já? Matou? Se matou já era Eu vou de P4 aqui Mas se matou Não tem por que Eles vim cobrar, né? Pode ir lá, ô Fel Eu não vou de P1, não Tô com o olho doendo aqui Tô bom Ó, o Bofim Tá caindo aí, ó Na Avenida Europa Caralho O Bofim O Bofim já tá caindo aqui, já Mas aí, como é que vai fazer isso? Jalei, Jalei na Avenida São João Red Dead eu desinstalei, mano A Avenida Rio Branco, hospital Red Dead eu desinstalei, mano Não consigo jogar mais Tô arrumando os freios, já Boa Qualquer coisa vai Três e dois abre moto Desinstalei, mano Integral Abre moto, Takashi Ah, eu tô Tô com as vistas doendo, mano Se você for de moto, toda hora eu caio A moto só bate, cai Aí, ó Tá tudo Tudo Mac O Fel vai de motorista Na outra viatura tem quatro também? Tem Dá pra abrir mais uma Dá pra abrir mais uma É, chama eles pra remodular A moto é muito new aqui Não dá não Eles vai ganhar a Avenida 23 de Maio É Segue 23 de Maio Sentido Prato Chamar eles lá Deixando os cabos Tô com o Bofim 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 Aí Muito zoado Muito zoado Muito zoado Aquele cara aqui, né Cercamos ele Ele estimava aquela pão passada lá Xingando todo mundo É, cara Ali no lixeiro, né Tem um beck in the ar Tira, tira o carro Aí como tira, senhor Você foi cercado O cara foi cercado por quatro viaturas O cara não queria descer E tava achando ruim Xingando, falando palavrão pra caramba Não, pô Fazendo um taca Desembarca e corre, cara É, mano Que zoado, véi Zoado Foi feio demais, mano Aí veio o QRR deles? Desse cara não Só dos outros caras ali Do... Dos outros Do outro lado Tudo de roxo? Caramba, tudo de roxo De roxo Segue pela meia da Praça da Sé Volta quem pra vir? Só o... O Alberto Segue pela Praça da Sé Cacolândia Entrou na Cacolândia Você matou os oito? Só eu matei uns oito Não sei se foi oito Se foi nove Se foi dez Se foi cinco Se foi seis Foi muito cara Eu pensei que tinha acabado O cara me matou, cara Muita gente Esse cara foi rushando Ô Bilão, mas tu moscou Tu ficou passeando Com o Bilão No teu colo pra cima Não, o gente tá ali perto Pra eu saber que ia continuar Bora, 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 bora Bora, bora O bom fim já cai aí, né? Agora nós ficamos ligeiros Depois dessa aqui É, eu acho que agora A gente vai ser caçado Pode vir Que agora nós tá aí Vamos matar todo mundo Ó, essa viatura tem dois cintos, mano? Tem É reforçado Mas não muda muita coisa não É, só é na hora da batida Eu sabia que era assim Os caras não aguentam tomar cerca Ou bordagem É foda, véi Ó, a viatura tá ali Bora, bora, bora Bora, bora Tá bagunçando Mas tá de boa pra mim Eles vão sair pelo trio de trem Com os outros de trem Tá caraventos Eu não tinha... Hoje tá absurdo Hoje tá demais Vai do Paraisó Não, é Os primeiros dias aqui Os caras até ajudavam a gente Virar a viatura Agora cagaram, né? É, agora estão cagando Eu acho que estão percebendo que Tem um padrão mais forte, né? De policiais É Não, e tipo assim Eu tô fazendo as abordagens De acordo com a guarnição É baré, tem abordagem Mas, né? Mas passa Chega trocando ideia Se o cara for ruim com você Você é ruim também Cara, essa cidade aqui É o... Vida nova, o Davi Mas a gente tá provisoriamente, tá ligado? A gente vai sair daqui Enquanto o divisa voltar A gente só entrou aqui Pra poder trabalhar, né? Fazer live e tal Mas... A gente vai sair, tá ligado? Mano, ou desce ou corre É só isso Mano, sabe qual que é o pior? Sabe qual é a pior? Eu não sei vocês, mas Eu dou QTA E o cara vai ficar carente Querendo dar pinote Porque a maioria quer um pinote E se você não vai atrás Aí o cara fica mais puto ainda A gente tá provisoriamente aqui Tá ficando uns dois dias só No máximo dois dias A gente tem uma autoridade de comando lá Pede pra ter remodulado lá Espera, é eu que tô aqui Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui Comando o BAEP, eles... Comando o BAEP, copia a BAEP 105 Positivo Comando, se possível Encaminhar aí pro batalhão aí Pra remodulação de barca Se possível, quer ser? Quer ser, deslocar não Freio, 99% tudo, hein Eu arrumei Dá MEC agora, hein A gente vai ficar provisório O esquema é dar QTA, velho Se você dar QTA, os caras ficam puto, velho Verdade Vamos supor, o cara acaba de roubar um caixinha Aí a gente chega e vai abordar o cara Encosta aí Ah, mas vai abordar por quê? Por quê? O que eu fiz? O cara acabou de roubar Ah, não vai não? Não, tranquilo, vai lá então Então, foi exatamente isso que aconteceu Só que tipo assim Depois que a gente desistiu do cara Que o Paulo falou assim Ah, vamos dar QTA Foi, eles vieram atrás Aí eles vieram atrás com o QR já E chegaram aí, tipo assim No posto Pocano a gente tava abastecendo A gente tava abastecendo Esse cara chegou Pocano, tá ligado? Aí... Merda, velho Já tô vivo Só por... Estamos voltando já Essa foi bem zoada E o Paulo já tava... Outro caralho, outro caralho Que susto Ai, caralho Tá doido, homem Aí o Paulo, saiu só o Paulo ou a barca inteira? Não, a barca é nóis A barca aqui é nóis O Paulo falou que não volta mais não Falou que não volta é nóis Muito, muito no sangue do zóio Foda aí, galera Eu também fiquei Eu fiquei puto Fica feio fazer isso, né? Eu fiquei puto porque o cara não teve QR, tá ligado? Ninguém me apoiou Só teve apoio moral Aí o cara, aí Alisson Santos PFR, pode me tirar uma dúvida Agradeço dele já Pelo Google Livre Tá pendurado aí, comando lá de fora, é o tenente? O tenente não, agora é... É, tenente coronel Oi Comando Permissão Saudade do Fels apresentando o senhor Seja bem-vindo aí, patrulhamento Comando Ótimo, ótimo dia pro senhor aí, comando Não dá pra botar a mão pra trás aqui, não, é? Dá pra ver Comando, permissão, comando É, cara Soldado do Paulo O muçulmano, senhor Total QRV, que é a P E aí, rapaziada, qual que é a boa? Opa, comandante Tá bom, tá bom, tá apresentando? E aí, Bonfim, beleza, mano? Ah não, Epifânio Ah não, Epifânio... É muito feio, cara! Tá ligado, né? Tá ligado, né? Abre as asas aqui, que eu vou voar O Céu, o Epifânio, o Bonfim César e o Tenente Alberto Beleza, tem... Tem nove As equipes de comando aí Então eu vou abrir uma barca, meu O Lucas e o Delaguer Ai, caralho Me perdoa, me perdoa, me perdoa Eu não sei mostrar o dedo pro secado Eu também não sei não Eu não sei, cara, senão eu ia devolver Nós tá tentando botar a mão pra trás aqui, mas não sei Essas posturas aí, eu nem sei como que faz É oito, é oitavo Oitavo, oitavo, oitavo Mão pra trás é o sete Eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer isso aqui Ô, deixa eu falar um bagulho pra vocês aqui É, então o Bonfim assume uma barca Eu assumo outra e o Alberto outra, né? Isso aí Mato, 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 mato Perfeito Se for moto tem que ser bom, bom de moto Eu vou, eu vou lá Não, mas aí não... Vai quebrar a barca Vai quebrar a barca, né? Tem nove, caralho Três barcas Não, mas aí vai sobrar um Eu acho mais fácil sair três barcas, hein, mano É, melhor Tá certo Os caras falaram que deu um Zulu aí, né? É que só tu sai e nós patrulhando aí Pegar biquinho não vai passar Então, rapaziada É o seguinte O que aconteceu aí O Zulu foi o seguinte O Fel estava mais presente aí E ele pode até falar Eu vou no banheiro e já volto aí, rapidão Teve uma questão de forçação aí Mas eu não estava presente E os caras meio que Deu pra perceber que os caras Ficou meio que bravos com a gente aí Porque a gente não encostou, mano Mas De antemão Eu aviso, senhores Que a gente não encostou Justamente porque nós estávamos em ação Quando nós assumimos a Ammonation da praça Lá pra fazer Os caras pediam o QR na rede, mano Entendeu? Então não tinha como Eu já estava em contato com os bandidos lá Não tinha como dar QTA, mano Ainda falamos Eu e o Lucas falaram assim Mano, vamos entrar ruchadão Porque se nós ganhar Nós já vamos lá apoiar os caras Eu entrei, matei os dois E nós foi, pô Tanto que a gente entrou ruchadão Os caras aí Representaram e mataram todo mundo Eram dois malucos só Entrou, matou A gente já pegou Ainda peguei e usou uma adrenalina no cara, mano Falei, olha Só corre seu parceiro aí Que está sem SAMU, mano E saímos fora Vamos apoiar Mas ainda chegou lá já era tarde Entendeu? Então assim Infelizmente não deu pra gente apoiar, mano Mas É o que eu falo Se a gente estivesse disponível Não tinha porquê Não ia apoiar ninguém, né, mano O apoio é prioridade Desde que a gente não estivéssemos em ação Não, comando Tenho certeza Pode ficar tranquilo Eu fiquei pistola Na hora do momento da ação Não, entendo Foi o que eu falei Até aqui pros meus passarinhos aqui, mano Pro pessoal que tá na GoPro aqui Eu falei Rapaziada Eu entendo plenamente os caras De ter ficado bravo, mano Porque eu acho que eu também ficaria, mano Entendeu? Sem apoio, mano Tomando tiro É jegue, mano Só que Tipo assim Também não tinha como vocês saberem Se a gente tava em ação Entendeu? Ou não Beleza? Mas assim Eu sempre prezo pela prioridade Não foi Vocês podem ter certeza Me dá leite pra criança aí Ó Ó Vamos em três barcas Chefe de barca de fuzil Terceiro homem de fuzil De moto Não tem como levar fuzil Porque os caras vão chorar Porque o bagulho vai ficar louco Mas o comando Não é sub o terceiro E o quarto pistola Junto com o P1? Não, mas tô falando Pro ser arma longa Em vez de moto É verdade Mas a moto Eu acho que é new Senão vai quebrar as barcas É, mano Tem nove caras Tem que ser três barcas Não, então beleza O comandante já falou E a barca dele Eu vou levar o Epifânio E um terceiro homem aí Aí o Alberto fica com o Fel Que já tava de piloto pra ele Voltei Eu vou com vocês de terceiro Eu tô com meus dois Fel Tô com os dois Fel É, os dois Fel Ah não, cara Ah, que lindo, cara Deixa eu perguntar Alguém tem um kitzinho médico aí? Sobrando? Ah, tem ali? Pode pular a vetura Pular a vetura lá, o bigodudo Eu? É, você vai pular, cara Com a cara inchada, Bilão Eu dormi meio mal hoje Caramba, meu Você tá com aquela cara Daquele top do Dois Heréis, meu Não parece aquele top Deixa eu tirar minha viatura ali Oi, Sméagol Precioso Vem aqui, Sméagol Não, eu pedi pra nascer, Fê Agora aquele ali implorou Nossa, 43 de freio Mano, tá ruim o freio dessa barca Nem vou com ela Aqui vai de fura Que eu vou falar um negócio Com vocês, hein Bagulho vai ficar louco Pode ver que nós é maluco Bom, como eu sou P3 Eu jogo capoeira, hein Ai, caramba Ai, caramba Desculpa, cara Eu tropecei na galasca de bacana Aqui Ai, meu Deus Dois jovens Não sei querer, cara Eu não sei O Alberto deixou o pé aqui Eu tropecei, cara É muito engraçado Eu já vi o cara Vindo fora da céu Já com capoeira Toma dois logo Não brinca de papagaio Eu tenho aqui, ó Deu meia lua de compasso Caiu dois logo, mano Tem que pegar gás de lado também, cara Já se guarda, já Que eu já vim de novo Taca, pega uma boa de frio Eu peguei É o Fel que tá aqui ou o Epifânio? Não É o Epifânio e o Roberto Ó, o tiro foi aqui em cima Aqui na... Na 13 Pô, os cara tá vindo buscar aqui na porta mesmo Não é mesmo? Deixa vir que ela vai matar todo mundo Quem que vai com nós aqui? Eita, caixão Nós tem que comprar o cinto pra tua viatura Cinquenta... Quanto dinheiro você tem ali? Cinquenta mil? É, o reforçado Nossa, deixamos pra depois, Bilão Ah, nós faz uma vaquinha, tio Poxa, eu paguei da viatura do Fel sozinho, Fih É que você tá ganhando uns dez milhões aí Por cada meia hora Tô ganhando dez, tô ganhando dez mil mesmo Então vamos abrir um by-app comando E o restante abre de by-app uno Esse daqui é qual? Um zero cinco? Eu tocar um zero cinco Tocar um zero cinco E abre a uno By-app uno? O Bonfinha, modula como uno Modula como cinco Eu vou modular como um Corolla Modula uno ou com Corsa Outro modula uno Agora que eu tenho Então vocês pegam Tá, aí você pega o pão Um modula by-app uno Outro modula by-app Corsa Na sua casa ou polícia? Quem que é o Bilão que fez isso? Vambora, vai Cadê o nosso P3? Cadê o terceiro aqui? Acho que é esse Mike aqui É o Bilão aí Ainda bem que não é o cara de cachumba lá Não, não é o cara de cachumba Não, não é o cara de cachumba Não é o trauma Não é o João a mão Não sai junto, não sai junto Bora Você tá de submetalhadora, Bilão? P3? Positivo, senhor Aeee Eu tô acabando uma mochila aqui também Mas acho que é de boa Eles não falam nada, não Deixa Volta lá, volta lá Isso aqui não é seio reforçado não, hein senhores Cuidado O cinto reforçado então, ele ajuda mesmo? Ajuda um pouco. Vou arrumar então ele. Pode ir? Faz tipo aquele bagulho que os cara faz, tá ligado? Quem tá aí? Costa aí, rapaz. Pra atropelar nós, né? Ah, da motinha safado. Quem que tá na barca dos cês aí? O Bonfim, o Epifânio? Quem que é o terceiro? O Cesar era aqui, mas não pega nada, é o terceiro. Quem que tá de motorista aí? Epifânio, o Fel e o Lucas, são os três motoristas. O Fel tá quem? Tô aqui na última, da direita. P1. E eu sou esse aqui da barca mais limpinha. Cadê o Alberto, mano? Tá de segundo nome. Ele tá na barca do Fel lá, o de P2. Não tá aí? Ele tá sim, pô. É o Alberto aí, cara. É, ele só não tá falando nada. Só não tá falando, cara. É, certo. Beleza. Vamos embora então. Pode ir. Que isso, meu filho? Calma. É agora, é agora. Tu vai cabotar Halux. Vai cabotar Halux, Bilão. Vai cabotar Halux, Bilão. Esses dias nós fizemos batidão na favela com outro monte de fuzil quebrado, velho. Vai cabotar Halux. Quebrado? É. Deixa eu ver se ele fala, caralho, fuzil, mano. Vai, P1. 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 A minha tá sem freio nenhum. Até arrumar lá ia demorar. Tá com ... 30% de freio. Noii, ela deixou aquela outra lá m 나와 aí. P2, tá no 29%. Ah, mas ela é mais rápida, hein? Aquela lá é mil vezes mais rápida. Mas ela é mais difícil de controlar no Bê com o Manu. É seguinte. Então pegou Podia ter uma rádio interna para o P3 ficar do BAEP. Se Deus quiser, vai ficar pronto logo, logo, mano. Vou botar também, pede para ele botar um P3 em um rádio, em um rádio qualquer. Bom, pessoal, o que vocês acham que o terceiro ficar no rádio é mais barato? Sem novidade, mano, só definir. Vamos nos definir. Qual não você rouba o control, mano? Eu acho que sim, mano. Não, não, não. Não, não. Finalizou. 9-1? Mas eu acho que o 9-1 é usado aqui, não é? Usa 9-9-9. 9-9-9? É. Olha, 9-11. 9-11. É, 9-11 é boa. Vai, 9-11. Alteceu e entra na 9-11. Passaram na barrasa. Já pum! Matou do mundo! 15 minutos morto. 15 minutos morto. Tem gente, eu tô não te ouvindo não. A bobo, e agora? Agora sim. Foi nesse posto aqui que tudo aconteceu. Fazer um batidão na favela dos Roxos lá. Ô Pell. Oi, oi. Fazer um batidão na favela da Baratina. Já acabamos de fazer, pô. Nossa, a viatura passou milhão lá. Vou passar um pano nessa barca aqui que tá feia, tudo sujo. A Suzano faliu, Thiago. Já tem as garrafas todinho aqui pra encher. O Suzano faliu faz tempo. É verdade. Será que tem como encher lá dentro a garrafa? Não, aqui não. Eu acho que só em loja de cabeleireira areira. Eu acho. Vambora? Vambora. O comando já foi? O divisa tá em manutenção, mano. Posso lá ou não. Ah, ele saiu pra patrulha. Não, ele saiu pra patrulha. Desculpa, eles estão silenciosos, velho. Isso me incomoda, velho. Falou do tipo. A gente tá acostumado com o Lele não é o reforço. A Giovanna é polícia, é Fox. É o reforço. Vai cair, velho. Assalto em andamento. Eu fiquei no reforço, senhoras. É lá no reforço? Esse é no reforço. Poxa. Loucura. O assalto foi lá na praia, lá. Vai no reforço primeiro. Tem disparo, ó. Será que não é em cima? Aí na frente não tem nada, ó. Deixa eu ver se é em cima aqui. Tá, beleza. Mas tá marcado. Não, em cima é nada. Não, não tem policia aqui, ó. Não mesmo. Ah, ali ó. Esse reforço aí é QRR dos PRF pedindo pra Pinote. Hum... Quer apoiar ou vai na praia? Pô, é que agora já tá meio tarde, né? A gente começa melhor a gente ficar por aqui, não. Passar o abandonamento de novo. Não é caído lá. Copo, eu sou para o informe da rede rádio. O PRF acompanhando o Vectra, coloração preta aí. Tá pela Rua da País. Ah, já. Exatamente. Peraí, deixa eu ver se ele foi, ele foi. Tá deitou esgoto aí, ô Copo. Vamos pegar voltando? Equipe no visual aí, assumiu a primária. Estamos acompanhando o Vectra Preta aí pelo esgoto. Peraí. Tem uma nessa aí, Copo. Vai cair Francisco Matarazzo. Vai cair no cave lá. Caralho, tá sem frio já a barca. Pelo amor de Deus. Quebra muito fácil, né, mano? Amassa muito. É o nosso costume também, né? Aqui é o melhor. Eles aqui, ó. Cabe PM, Copo. Cabe PM. Aqui atrás. Pô, dá pra ouvir os indivíduos falando aí que vai provavelmente saltar de paraquedas aí. Cabe PM, Copo. Bateu? Marina, Marina. Vai cair Washington Luís, Copo. Vai acostumar com essa barca aqui, Monfim, vai ser o drone, viu? Alete aí, Copo. Vai pegar a Guarapiranga. Não, 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 não. Esquerda, Copo. Tá pela Orla da Praia. Paralelo do Arla da Praia, Copo. Virou aqui na frente, ó, não é? Então vai, então vai. Com direita aí, estudo de tatuagem da praia. Segura. Ó, ó, aqui, ó. Washington Luís, Copo. Washington Luís. Vai ali, ali. O que você faz? Vai nele, vai no reforço. O que você faz? Não, não. Não, não. Vai acolhendo aí. Copo, o bairro da Liberdade aí, Keteli. Liberdade aí. Monumento de Rei, Copo. Estou no Monumento de Rei, Keteli, estudo no 9 de Julho. Vai cair um estacionamento dolorido, Copo. Vex, a coloração fecha aí. Vai, Jun, Vex. Vai, Jun, Vex. Vai pegar a Avenida Brasil. Vai cair na Lapa, Copo. Lapa. Excelente terculep. Excelente terculep. Está na Atlética. Pegou a Avenida Sumaré, Copo. Sumaré está descendo. Pode ir formando a rede de perna aí, meu. Passando no estacionamento aqui próximo da Sumaré. Uma com peça roxa. Aí, foi o autor do Nassau. Estúdio de cinema, Copo. André, na QAP. Desce, PF. Desce. Está retornando aí, Copo. Retornando aí, Keteli. Está dentro do estúdio de cinema aí. Não, tem que ter, pô. Vamos lá. Vai cair na Lapa. Comando, copia. Ligou e escreve assistindo Facebook, Copo. Facebook. Não consigo, velho. A Avenida Atlântica. E você sabe assim, Copia. Acompanhamento aqui... Rio Grande, Copo. Está descendo. Rio Grande. Está passando na região da frente da Paz da Sé. Sentido 9 de Julio. O TTA pegou 9 de Julio. Remanece na Rio Grande, Copo. Sentido Washington. Chegou à direita na Washington. Está descendo. Vai passar no beco de aventura. O TTA provavelmente não passa. Tem que fazer a volta pela QT. Tem que fazer a informação geral. Tem que fazer o que tem. Tem que fazer o que tem. Tem que fazer o que tem. Remanece o Pinote aí, Copo. Vai cair na Marginal Pinheiros. Marginal Pinheiros aí, Copo. Passando o próximo estacionamento vermelho. Galera, quem não deixou o like ainda, deixa o like aí para a gente bater a metinha de like. Vamos bater 2 mil likes nessa live aí, quem puder. Quem puder deixar o like aí, galera. É só clicar no like aí, beleza? Pô, a BRF assumiu a primária aí, que é sério. Está por baixo da TTA aí, que é sério. Positivo, comando. Vou aproveitar aqui. Vai para ir no Modulano. Foi um indivíduo de tipo de compasso roxo. Autor do 5-7, lá pela região da praia. A gente está em acompanhamento pela praia. Pode informar o acompanhamento de vocês aí, que a gente vai lá por aí. Positivo. Tem um tipo de compasso roxo. Como eu disse, está aqui na parcelação nesse momento. A gente mete um indivíduo aí, com certeza armado. É... Passilou um paulista lá na região. Gente, só que tem um Pinote aí na situação. E o PAEP está no impulso da BRF. Qual que vai seguir isso? Está a prioridade para a modulação do BAEP. Que é sério? Modulação do BAEP aí. Passar bomba? Positivo. O RS não está na rede e a prioridade a gente tem... Já para a gente nem estar. Mas tio, estou mandando Pinote. Está aí na esquerda com a frente do Matarazzo. Sentindo o acionamento de vermelho. Então está sujo. Retorno do acionamento baixo aí. O cara está armado ainda. É, construção baixa. Estou na frente da direita. Sentindo... Construindo a unidade. Estão em que a gente vem desativado. Ele está agindo à direita. Salve, Victor. A viatura está toda torta. Estou no funcionamento da trava da série onde a viatura não passa. Estou saindo pelo central. Retornando. Financulo quarter... Fica baixo difícil nemромissão. Exatamente. Vamos lá,hai. A gente está talento. Mini50, MyCold. Conclusões que eles não são mais cenas... pastos. Sãoение! Tudo canapê, galera. Vocês só tem que locurar. Todos os caras. Vamos! Este fogo não vai dar uma tetonha. Todos os caras! Nossa, dois piores caras影. Essas pequenas! dentro do lixo? Marcos. . 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 Ei, paulista, safado! Para de bater, paulista! Sai de trás! Tem de mira! Caralho! Voltou do rolo a porro! Oi? Sai do meio da rodovia aí, só vai ser atropelado, mano. Tira a barca, tira a barca, tira a barca. Paulista do caramba, mano! Caralho, que balaço que ele tomou na moringa, hein, mano? Rolou! Na hora que ele rolou, ele voltou do rolo e já... Oh! Toim, 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 toim. O cara rolou, voltou do rolo e morreu. Meu Deus, velho! Vai amassar minha viatura, danado! Vou parar na minha barca nem em cima ali, os caras vão amassar minha viatura, mano. Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Vai explodir, eu vou sacar... Eu explodir o carro aí, rapaziada. Segura. Rapaziada, para de ficar zanzando aí e fica no QAP, o bagulho tá sério, hein? Pistola na mão e segura. Maluco, ele rolou, deu uma cambalhota toda que ele voltou assim, ó, e pum, já deu de cara com a minha bala na cara dele. Olha as tuas costas. Na frente tem punta, na frente tem polícia. Ah, tranquilo, ó. Pode ficar tranquilo aqui que eu... O Dali, tá ligado? Não pode dar QRE, galera, que as... O que eu falei pro Fé, o bom da cidade é assim, é que pelo menos os caras agora tem... Os caras aqui aprendem que no patrulhamento não fica moscando com a cara pra cima. Tem que ficar em QAP. Bilão, ele rolou. Quando é que ele rolou, ele ficou no meio do rolamento. Muito bom. Levou o susto. Meu patrão. Verdade. Seu nome não vai não, tá? Verdade, vou fazer o freio, galera. Meu, esses paulistas é chato, hein, galera. Caralho, mano. Olha, mano. Esses paulistas é chato, hein, galera. Credo, olha. Olha lá, os paulistas batendo em todo mundo. Boa noite, Obson. É, eu falei, ó, vou desembarcar. Aí na hora que eu vi, tá, não vou mais não. Achei que ele ia voltar, mano. Não, eu desembarquei só de ousado, porque eu sabia que nem precisava mais de apoio. Verdade, Qumano. Desse só de ousado, só. Aparentemente tem SAMU, não, Qumano. É, ensacar, mano. Então, mano, se não tiver como ensacar, mano, tem o que fazer. É, aí... Eu não sei como que os caras estão procedendo aqui. Também não. Aqui, aqui, aqui. Fique, levanta e leva preso. Levanta e leva preso, mas é new, é new isso aí. O problema aqui é 15 minutos pra ver a luz. Mas se fosse eu, ninguém ia me levar preso. Eu tenho uma seringa aqui. Nem tem, mano. Guarda pra gente que é do baeque. Afasta aí pro rapaz revistar ele. Se não vai... Cuidado aí, Billão. Se ele tiver uma seringa, usa nele mesmo. Vou revistar já. É, não, tava a Five. Vou atirar. Eu acho que ainda vai ter que levantar ele e levar ele preso. É. E a tentativa de homicídio é uns... 100 meses. 35 anos. O cara vai ficar com uma cota cada cara do caixa. É ilegal também, não. Não, não, não. É, cartão black não. Eu não sei como que é aqui. Mano, olha esse incongestionar a Nelson aí que tá na frente. É ou não? Deixa o cara perder aí. Droga, ele não mata ali, ó. É, ali, ó. Ali, ó, no moitão ali. Pronto. Tem aliança, tem cartão. Não, demora muito, mano. Eu acho que não pode, é, mano. Vamos com ele, Bonfim. Vamos, vamos, vamos. Nossa, tá pegando... Mas se levantar aí, prender ele. Mas aqui, não pode. Fala que não pode. E quando foi na minha vez? Não podia, mas eu fiquei, né? Ah, rapaziada, esquece o bagulho de vez, mano. Vamos fazer o que tem que fazer, rapaz. É certo. Então, mas a bebida não fala que a gente tem que levantar. Mas vamos, vamos, vamos agilizar, mano. Então, vamos embora. Pera aí, vamos agilizar, beleza. Vamos levantar esse cara aqui de acesso rápido. Ó, o pneu aqui, ó, também não precisa, não era obrigada a pôr o pneu no carro dele, mas, mano, eu vou pôr pra agilizar a nossa tampa aqui. Isso é verdade, pô, mano. Mas eu acho que soltar na moita, eu acho que vai dar zulu, mano. É, na moita não, é só pra erguer ele lá e vamos dar QTA. Ele chama o pessoal dele aí, ele chama. Verdade, vamos embora, então. Eu chamo o pessoal. Isso que manda aí, ó. E o carro, é. Deixa ele a pé, né? O pessoal, é. O mesmo carro? O carro não leva de tiro, né? O mesmo carro? Bora. O mesmo pessoal dentro. O pessoal, aqui? Oi. Senhores, já vou avisar, mano. Eu não quero polícia nossa se esfarpando com ladrão, mano. Tá, nem estou nele. Cadê? Não, não, tem um bilha aí do lado aí. Cadê o outro? Tem um no carro. E o outro? Ele foi ali na moita ali. Ah, ele foi na moita ali, ele foi na moita ali, pô. Ele foi fazer o que? Ele tá ali atrás ali, tá levantando o rapaz ali. Cara, é pra você querer. É, mano, quinze minutos é muito tempo esperando, é mano, é muito tempo. Ó, ó. O engarrafamento vai cortar, ó. Caralho, já chegou? Já? Aí, ó, falei? Eu falei? Levanta. Caralho, já? Chegou? Caralho. Sinal é wi-fi, hein? Sinal é wi-fi aqui, hein, mano? Sobe, sobe, sobe. Cadê o terceiro? 2.0, né? Ah, aqui é 2.0. Cadê o terceiro? Tá levando o carro, comando. Caralho, já, mano. Rápido, meu. Mas também, o tempo que a gente enrolou, né? Ficou falando, conversando. Ó, mano, como que revistou isso? Eu não tô conseguindo, velho. Ah, lembrei. Olha, pô, cara. Ué, era aqui, ó, garagem. Tem garagem ali. Tem garagem ali, Bilão. Guardar na garagem? Dá o deitido e guarda, então, vamos ali na garagem ali, então, vai. Tem uma ali atrás, ali, ó. Você segura o alt olhando pra pessoa e vai aparecer revistar. Tinha esquecido, velho. E a outra lá é assim, viu? Já é bom acostumar. Ah, então. Mas assim que é bom, eu gostei, mano. Chegou. Ó, eu gostei na seringa, no... 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 É verdade, mano. Quem joga sabe como é esperar. É verdade, mano. Quem joga sabe como é esperar. É verdade. Você viu aquela ação que a gente fez lá do helicóptero? Matamos um monte de cara, os cara levantou, foi todo mundo preso. Meio loucura, né, mano? Ah, eu acho loucura também. Pra mim é óbito. Tem que ter o bagulhinho de óbito. Mas é uma... mas eu gosto da serga aqui nessa cidade, eu acho boa. Uhum. Ah, Giovanna de novo. Pô, pô, informa aí que a gente estiver na... na rede rádio aí, se tá no visual. É onde tá marcado? Negativo, eu não marquei, não. Tirei já. Perdão, essa daqui é na minha. Peraí, vou marcar novamente. Eles estão vindo pra cá, ó. É, ali embaixo, direito. É no esgoto, ó. Não, não, não é não. Peraí, vou colocar na sua escura. Ó, eles lá, vamos voltar. Aricanduva, Loja 1, QSL, sentido Avenida do Estado, QCA, Avenida Praça da Serra, atrás do Beco da Loja 1. Beco da Loja 1, Cropong, Cracolândia, Cracolândia. Cracolândia, atrás da loja 1. Vou leitando o Cracolândia, copom. Vai sair na Páquembu, que é sério. Páquembu, sentindo a Aricanduva. Tá por dentro da Cracolândia ainda, copom. Dentro da Cracolândia, vai sair na rua de trás. Isso, vem aqui, vem, 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 vem. Vem aqui. Acho que nem passa o quadro dele aqui. Tá dentro... O leitorou aí, copom. Caiu um lá atrás no... Aí, aí, aí. Atrás, atrás. Caiu um no hidrante. Passou, direita, isso. E voltou. Ele fez a mesma coisa. Voltou? Uhum. Pode ir, pode ir. Aí tá na Bênis, lá na esquerda. Isso, boa. Acho que fecharam ele. Fecharam mesmo, hein. Uhum. Cheio o centro já. Ih, matou um Bilão lá, ó. Matou? Atropelou, eu acho. Não, mas se atropelou, é livre, pô. Ele atropelou, Mike? Qual foi a situação aí, senhores? Não, não. O Bilão que desceu emocionado aí, foi dar uma cabeçada no mesmo. Entendi. Quer que eu use uma danalina nele, ou tem aqui? Eu tenho aqui, eu vou só tirar o... O pinguele aqui. Ah, beleza. Acho que o PNF deve estar no encalço ainda, sei lá. O cara tinha caído aqui, eu ainda falei, o cara caiu lá no hidrante. Eu achei que vocês tinham cercado... Ah, salto. Achei que vocês tinham cercado, velho. O pior é que o cara tinha caído na cabeçada do Mike e ele entrou depois de caído, velho. Muito zoado. Ah, é verdade. O cara tava no chão. O cara tava no chão, mentalizou e entra no campo. Caralho. Que que é isso, véi? Bora, entrou no carro, o Bilão. Olha lá, olha lá, atrás, olha lá, atrás, olha lá, atrás. Lá, lá, atrás, lá, atrás, lá, atrás. Relaxa, eu levanta ele, relaxa, eu levanto ele. Vai lá nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, Alberto. Eu levanto ele e morreu de novo. Vai tomar atiro, é os rochos. Vai, 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 levanta aí de novo. Ai, meu Deus. Relaxa, eu levanto ele e morreu. Ele morreu de novo. Pode ir lá, Fel. Pode ir lá. Ai, meu Deus. Vai lá também, Bilão. Corre, vai, vai. Usa o kit grande, usa o kit grande. Vou usar, vou entrar aqui, peraí. Pega a barca aí, vamos lá. Bom, apoio, Bênis. Apoio, Bênis. Apoio do kit grande. Apoio como acerta, brevidade. Mais de oito indivíduos aí pelo QCH, QSL. Interior, comando? Desceu lá, cê joga. QSL na QTC. Interior da Bênis? Desceu ou desceu? Não, pelos becos, pelos becos. Cadê? Cadê? Tá vendo eles? Tinha vindo, acharam o Mike, era o Mike, então. Tem mais de oito indivíduos pela região da Bênis aqui, pô. Bom, os mesmos aí acenaram pra equipa e se evadiram, mais de oito. Ó, aqui dentro? Não, lá na frente, lá, ó. Cadê os caras, mano? Mais de oito, mais de oito cara, pra cá, ó, cola pra cá. Pega as viaturas, dá um pião, o cara tá tudo a pé. Cadê as viaturas, cadê as viaturas? Ah, meu Deus. Não tem de nada. Ô, Birinho, fala qual que é eu aqui de fácil. Ó, após o veículo ser evadir aí, mais de oito elementos aí chegaram na ponta do beco da Bênis aí, acenaram com a polícia aí, sem visual de armamento por enquanto, e se evadiram aí correndo. Possivelmente pra chamar a atenção aí pros decontrai-se. Ele tava aqui, ele tava aqui no covectra, daí quando eu cheguei perto ele me meteu o pé gritando, ou alguma coisa. Tava dentro desse bagulho ali, de quebrado ali. Não, vectrinha. Pnotch. Cautela aí pela região aí, principalmente o ponto alto aí. Prédio, pontes, viadutos. É o vectrinha, copô, o mesmo vectr do Pnotch lá. É o Pnotch. Tem visual ainda. Não, não. Eles desceram lá pra praça lá, eu acho. Ficou pra praça? Uhum. É pra direção. Modula, modula, mano. Tá pegando a manha da aventura já. É, aos poucos, vai, porque eu tava de Hilux. SW4, deixa eu botar um gás ali, que bebe pra caramba, né, véi? Lá o dinheiro importa. Sessenta e cinco, mas é baratinha a gasolina. Galera, deixa o likezão pra bater dois mil likes aí, quem puder. Mano, isso é outra coisa boa, véi. Lá no batalhão um real, os bagulhos, né? Deixa o like aí, galera, quem puder, por favor, por favor, por favor. Tem que ser assim um divisa, hein, tá, cara? É. Tá, no início, tá, depois... Quer dizer, eu acho, né? Não, assim, a gasolina e tal, beleza, mas as polícia eu acho que não vai ver, né, cobrar. Eu pensei que era o PRF que tava correndo atrás dos caras, não os caras... Não, eu também, eu achei que eram os PRF, na real eu achei que eram os BAEP e um bandido. Aí eu cheguei perto e vi que era só bandido. Ué... Eles estavam todos chamando pra ir atrás dos Vectra. Que loucura que aqui manda a PRF. É porque é o tempo de morte aqui, o Júlio. É um tempo da morte. Carada polícia civil, garra, isso caralho. Boa noite, Davi. Aqui da cidade, o tempo de morte é esse tempão aí. Cadê o Birubiru? O Birubiru é engraçado. Eu vou aplicar nele, eu vou aplicar, cara. Registrador aí, ó, eletrônico. Salto. Registrador não, onde marcou? Vou marcar. Ok. Tomara que não tenha ninguém de frente aí, boa. Olha ele aí, ó. Vai subindo aí, essa moto aí, eu acho. Também. Ó o Pinot lá, Pinot, lá na frente lá, ó. Ficou bom. Aí, ó, é o Vectra. Ó, pegou um aqui, ó. Pega ele, vai no Pinot. Vai nele, vai nele. Pode ir, pode ir, que é nosso. Me chutou, cara. Poupon, segue aí, eu falei da Angélica, que é sério. O que aconteceu aí? Eu fui da cabeça lá nele e me chutou. Vamos pegar eles, né? A gente vai pegar. Não entendi foi nada agora. Pô, mano, a cabeçada não é no E aqui? Como é que é a cabeçada aqui? Você pula e fica apertando o E, eu acho. É. É. Por isso que não ganhou a cabeça. Tem que ser certeiro, viu? É, se não passar reto, vai parar lá embaixo. Fica sangrando ainda. Eu vou pegar o cacetete, dá pra falar de cacetete neles, mano. Segue como acerta recente da Aricanduva pela região da Loja 1, percebe? Aricanduva, Aricanduva, Loja 1, Coupon. Pegou a Santa Mara. Santa Mara no sentido... Não vai pegar eles. Segue Santa Mara no sentido Mega Malco. Passando junto com a Ingenal, por isso, KSL. Sentido estádio. Possivelmente vai cair na Rua da Paz. Quase retornando. ETA segue sentido estádio ainda, Coupon. Pegou a rua do paralelo do estádio sem nome. Passando o card, KSL. Tá passando o card. Tá passando o card aí, KSL. Pedro Bueno, Coupon. Fica na cautela aí, que possivelmente aí pode... Pode ser uma engustrada, KSL. Precisa de viatura. Sentido comunidade, Coupon. Sentido comunidade. Posto... Estão em estacionamento do aeroporto, tá certo? Parou, parou, parou. Desceu, Otaco. Vai, vai, vai. Já tirei o cinto. Tirei o cinto. Tirei o cinto. Pega ele, Bilão. Pega ele, Bilão. Pega ele, Bilão. Não empurra não. Eles vão pular de paraquedas. Dessa altura? Se pular eu vou atirar, hein? Se pular eu vou atirar, hein? Eu não venho pular, hein? Se pular eu vou atirar, hein, cara? Se pular eu vou atirar, hein, cara? Eles vão pular. As equipes aí fazem o cerco por baixo. Eles vão pular de paraquedas, senhor. Vem, vai. Eles vão pular. Ah, essa altura... Cuidado, Bilão. Cuidado, Bilão. Caiu na ponte. Pula na ponte. Pula na ponte, é verdade. Tu morreu, morreu. Pula na ponte. Vai, anda assim. Eita porra. O bicho doido. Morreu, rapaziada. Morreu. Tem, bora. Calma. Fica de olho, vai pular mais dois. Vai pular mais dois. Passa aqui pra onde vai. Pra trás, pra trás. Pula na ponte. Se pular eu vou dar tiro, hein. Os caras estão caindo lá no estádio. Onde tem que fazer o cerco pular no estádio, no estádio. Cadê minha viatura? Fazer o cerco no estádio, no estádio. Essa é a minha? É. Esse aí não conseguiu pular? Acho que não. O cara me atropelou? Nem toquei nele, velho. Não tocou, cara. Ah, maluco, cara. Imagens dizem mais que argumentos. Ah, tá bom. Eu vou pegar o outro aqui que caiu morto aqui da ponte, rapaziada. Pô, não, não. Cai rápido, cara. Deixa eu assistir. Tem um na mão aqui do baia piuna. Eu achei um aqui correndo aqui, ó. Olha ali, ó. Ali na frente ali, ó. Pode crer. Nossa, o outro foi de uma vez só, hein. Eu não queria sacar. Ah. Boa, boa. Pega no braço. Segura. Pega no braço. Pega no braço. Pega no braço. Pode esperar, pode esperar levantar. Ih, o pai pegou. Mais um na mão. Dois na ponta do pai. Já tá chorando. Você acertou a cabeçada? Aham. Prendeu já, hein. Eram quatro, a gente tá com dois na mão? Dois na mão. Positivo. Positivo. Foi bonito que o teu atropelo foi aí, cara. Foi bonito que o teu atropelo foi aí, cara. Foi bonito que o teu atropelo ali foi. Depois que nós pegamos aí uma intimidade, uma afinidade aí, aí, perder, perdeu. No dia que o capotar eu fico de boa, no dia que você cai, você cai. É. Tem que ser o certo pelo certo, entendeu? É, o certo pelo certo. A resenha é legal até o momento que acabou, acabou. É isso aí. Pô, mano, deixa eu só tomar um remedinho aqui. Eu pensei que você ia ser louco de pular sem paraquedas ali, cara. Alguma equipe consegue me buscar aqui? Qual que tem aqui? Em cima da ponte verde. A gente vai dar um apoio aí, vocês conduzem aí alguma coisa? Tô sem ninguém aqui, cara. Tô sem ninguém aqui, cara. Tô sem ninguém aqui, cara. Ah, então a gente segura aqui não. Eu quero sair da cabeça. Eu vou tentar pular aí e passar para outro lado aí, para defender onde nós estamos. É aqui, Jog. Pode aguardar em cima da ponte. Pode aguardar em cima da ponte. Beleza, vou lá. Fala aí, vai lá com o Tenente. Vamos dar coisa da rampa aqui. Valeu, valeu. Vem daí na ponte. Já tá aqui, ó. É, não, não, cara. Não, não, cara. Esse pode se enrolar legal. Qual que é pegar o terceiro homem do back to me? Os outros conseguiram pular de paraquedas? Eu não vi, cara. Eu não sei daqueles iam subir na ponte ali pra pular, cara. Sobe até lá em cima. Sobe ali na rodovia, Takashi, por favor. Aqui atrás. Isso. Aqui na direita. E por dentro da favela ali, acho que você consegue. Esquerda aqui. Pela favela. Ah, não. Ali dá pra subir, ó. É. Valeu, Alisson. Obrigado pelas estrelinhas, mano. Tamo junto. Cadê o Dallacruz, hein? Cadê o meu terceiro, véi? Rodou três. Ali dá pra subir. Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, né? Não tá na rádio, não? Ele tá em cima na ponte, eu acho que o mano. Será que é ele, mano? É. Ó lá, correndo lá na frente. É. Não doido ainda. É... Ele tá na rádio, cara. Ele não tá no cupom, ele tá na interna. É. Não, não, não. Eu acho que esse abaixo. Vai encaminhar esses dois indivíduos aqui pro DP, patiú. Esses caras pulou de paraquedas não? Acho que não conseguiram não. Esses dois nós pegamos no meio do caminho, acho que falhou o plano deles. Uma coisa errada sempre dá, né? Pois é. Desmarca. Ô... Byp Uno. Byp comando deslocando com o terceiro indivíduo aí. Tá na mão. Já batemos dois mil likes, hein? Ô, galera, ainda falta muito pra bater dois mil. Batemos já? Que eu perdi a parte de vandido? Como assim, Kaique? O divisa tá em manutenção, Jorge. O divisa tá em manutenção, mano. Byp pelo QTH da comunidade, KSL. Tá na mão ali. Deixa eu tirar esse menino aqui. Livre. Tem que ir bem do lado dele aí. Eita porra. É. É sério, hein? Entra aí, entra aí que eu vou dar uma gástrofez aí. Deixa eu aplicar aqui a... Aplica a injeção no pulmão dele aí, deixa ele voltar a respirar. Deixa eu aplicar o supositorio. Pra tirar o stress, tá? Quero. Três. Já passou já, Kaique, de bandido. Já fiz live de bandido, já há duas horas, mano. Um e meio. Live de bandido já passou, meu lindo. Mano, a gente foi pular pro cara lá de cima, ó. Maravilha. Não sou sobrinha, né? Disseu, Billy. Tá bem aí, mano? Tá se sentindo bem aí? É os donos que definem. Os donos e os programadores que definem. Não lembro. Agora eu vou descer. Olha os cara que tava, mano. Só dava dele. Só pra dar uma... Um que tá aqui só padrão, beleza? É os donos e os programadores que definem, sabe, Fábio? Estaciona essa viatura aí, não precisa estacionar 45 não, gente O espaço aqui é pequeno pra estacionar 45 Deixa você ser em gêmea pra você não Ele tira o estresse Já foi, já Aqui é o seguinte, pai Ou vem em pé ou vem deitado, mas vem Não deixa de vir, né? Não deixa de vir Não deixa de vir Isso aí é o Billy Blayblade, né? Ou vem em pé É em mim Não pegou não pra mim não, Lino Que isso, meu filho, calma Aqui é o seguinte, ou vem em pé ou vem deitado, a escolha é sua A escolha é sua Antes embriagado do que iludido Não, não tem essa parte, a escolha é sua Essa música não tem essa parte, a escolha é sua Não tem Só da parte deitada ou em pé, né? Exatamente O atendimento é de acordo com o freguês, sim Olha, a martelada lá, ó O chão é monstro ali, enfim Deixa eu ver se eu consigo tirar o maçarico aqui também O cara de dedo é zique, hein? O cara de dedo é foda, mano Cara, de calcanhar é foda, mano O cara de dedo é zique O casquete, né? O casquete O casquete Sacou a martelo ali, mano Do porta-luva Isso aqui? O cara de dedo Verdade, senhor Não, cara, ele não tem cara de dedo não, cara Tô comendo um pedaço do rumo Não, cara, ele tem cara de dober, mano Xoxô, cara de xoxô Xoxô, até xoxô Mostra a língua, mostra a língua Não dá Tô com piscina língua Ô, comando Não parece aquele orc lá do seu dezenéis? Não, pode Parece o Dobby do Harry Potter, mano Aqui dentro da Delta Papa aqui A mente fica um pouquinho mais sucateada do que o resto da cidade Fica, filho Ah, maravilha Aqui eu não senti não muito Na praça ali, tá doido Tá com o bagulho na pica, né? Tá com o bagulho na pica O que é foda, hein? Salve, Bruno Conversa dos caras lá, meu É isso É isso Que zida é a furada daqueles dois bilhões Ô, esse cara aqui não parece um Dobby, não, velho? Verdade É, irmão Você tá achando da Red Nose, né? Na moral, parece o Felipe Melo Depois que tomou um socão na sobrancelha Ele teve que fazer a costura lá Ô, cara de dedo E aí, Igor, tudo bem? Patrulhamento daqui a pouco, irmão De sacola Ó, os caras lá, meu Fechou, então? Aqueles dois ali devem ser japonês lá O tacou com o navário e o tacamaçã na parede Eita, bexiga Ah, não Isso aí deixa sangrando, viu? Só pra avisar E aí, Daniel? E aí, Júlio? A convulsão A convulsão A convulsão Tá vontade de mijar O foda é errar a cabeçada no spinote a pé, né, mano? O bidão ali foi dar uma cabeçada no cara Bateu no natalê, na viatura desmaiou Isso aqui tinha lá na outra Lá e a gente tirou esse bagulho aqui Muito difícil acertar, velho Nossa, cara Eu fui dar uma cabeçada no cara de dedão que tava correndo aí, mano Eu caí Esse dedão foda O gema também é difícil, hein? Já tô de polícia, ô Simone Eu tô de polícia já Tô de baepe Aquela ali eu não sabia Não foi difícil, não, velho É, vai Quero ver Deixa eu mentalizar no cantinho mais fácil, aí, ó O comando tá meio japonês mesmo, ó É, ó Tá cacou na pica, mano Quem? Ah, não é o comando, não Esse bilão aqui parece que tá japonês, ó Ele é o japa Qual deles? É o japa Ah, verdade Tá cacou na pica, eu come quieto, mano Tá cacou na... Deu mijar no muro Tá cacar na racha no... Tá cacar na racha na parede Tá cacar na racha Tá cacar na racha Ó, aquela ali é nova, aquela ali eu não sabia, não, ô... Sabe daquela? Ó Aquela lá que os caras correm lá, ó Ah, não, cara Tá gloreando, polícia aí, drama Ó, não achei... Não achei de pegar munição ali dentro não, hein Delícia, hein Quentinho Você tem uma cara de poodle, mano Bulldog francês Tá indo bem, mano Tá isso, é isso aí, Lucas Ah, não, cara Foca força e fé, mano Rapaziada, eu vou... E vai que vai X aí, mano Volta lá então, batalha 1 Eu também, eu também vou de X aí Eu tenho aqui, mano, entra 6 horas da manhã no trampo e sai as 12 e meia só, cara Não vai ficar 20 horas Você sai cedo, sai 5 e... Se sair, né? Que que é? Nossa, o bilão da cabeçona deu a nele, vai ficar amanhã Ah, meu Deus Quadradinho de 8, quadradinho de 8, hein Ó, quadradinho de 8 Eles fizeram de danado aí, mano Faz o assalto, faz o assalto, vai, Carl Depois de uma cabeçada dessa aí, pode olhar que quebrou a cabeça aí, rachou Vai, Carl, vai, Carl A bugia, ela rebolou Cadu de 8, vai, Carl Vambora, rapaziada, eu vou de QRX aí, rapaziada Vambora, vambora Minha continência pros senhores aí, sai cachorro Contigo, comando Salve, Everton Vai, Demandio Olha, trouxão, bateu o cara na porta aí Ô, ô, rapaziada, peraí, ó Ainda vai sair também, pô Pra chegar amanhã Ah, então eu vou lá pro batalhão Ah, então eu vou também, mano Tá de X, tá aí? Não, deixa eu ver aqui Vocês vão continuar aí? Vamos, vamos, bora Ah, então vambora Vocês tão com quanto aí? Tão com... Tá eu, o... Cadê o meu terceiro? Cadê o César? Oi? Saiu ali, ó Pô, então acho que vai dar uma barca só, hein Não, então... Junta, junta tudo, junta tudo Vai um no porta-malas, um na roda É, só tem um bilão lá em cima, só Desembar que ela não roda Agora vai três, é Se não tiver, se tiver cinco... Não, eu vou lá, eu vou de X, mano Vai vocês aí, eu já tô indo já Relaxa, pô Eu já tava indo já Não é nada, fala a verdade Verdade não Não, vai vocês aí, os quatro Eu vou lá guardar a viatura lá Não, ali, só tem nós quatro Quatro com você, filho E aquele que tava lá em cima Fazendo... Não, é quatro com você É quatro vocês agora, ó É Tem mais um Billy lá? Tem não Não, ó, ô, 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 comando Vai com eles aí, eu vou de X Senão vai quebrar a barca, ó Os meninos foram embora Não, confira Vai lá, Bilão Não, não, vai lá Abre duas motinhas pra testar essas motos aí Vamos testar essas motocas aí A gente nem testou Eu mesmo não testei essa mão Isso é boa Pode ir lá, Bilão Eu vou de X aqui Você vai vazar? Tá Vou nessa Vai lá, rapaziada Tamo junto Valeu, viu? Tamo junto Valeu Se Deus quiser Já vou já, galera Já tá na hora já Vou nessa, beleza, galera? Obrigado pela live, Zona Amanhã tem mais Beleza? Amanhã eu faço mais live pra vocês aí Muito obrigado pela live, Zona Tamo junto Que Deus abençoe a todos vocês aí Que vocês tenham uma noite maravilhosa de sono aí Tá bom? Eu vou tomar um banho ali Vou descansar um pouco E é isso, beleza, galera? Tamo junto Ótima noite aí pra vocês Obrigado pela live, Zona Amanhã a gente volta Fechou, galera? Amanhã eu tô de volta aí Com a fé em Deus E é isso Fechou, galera? Tamo junto Obrigado, mano Obrigado pela live aí Tamo junto Um beijão, galera Boa noite a todos Tchau, tchau 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 Tchau